classificar, boa tarde. Pois é, boa tarde, Robson, a todos que estão nos acompanhando aqui na tela da TVE. É, um duelo de diferenças, né? O Porto Vitória tentando um milagre, o último suspiro, a última batalha para tentar essa classificação no grupo B, o grupo mais disputado dessa série B, e o Gel Shalom está tentando aí revelar aos meninos, né? Que essa é a proposta do Gel, não pontuou até então, são seis jogos, nenhuma vitória, está com zero pontos, não pontuou ainda, e a expectativa é revelar alguém. É exatamente isso, então você vai conferir daqui a pouquinho, ao vivo aqui na TVE, com imagens exclusivas, mais este duelo, TVE que vem dando um show de cobertura aí do Capixabão, e isso tudo só é possível graças ao investimento do governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com a Federação de Futebol e a TVE, e claro, o apoio institucional e também logístico da Prodeste, juntamente com a Secretaria de Esportes do Estado do Espírito Santo. Vou acionar quem está lá no estádio para falar com a gente, as primeiras notícias das duas equipes, é o Vitor Martinuso, que você está acostumado a acompanhar no Jornal do Meio Dia, hoje batendo uma bola aqui com a gente, na nossa equipe campeã da TVE. Boa tarde, Vitor, as novidades das duas equipes. Olá, muito boa tarde, Robson, Bernardo Barbosa, a todos que acompanham mais uma transmissão aqui do Capixabão Série B, Cicobi, na tela da TVE. Duelo de opostos aqui nesta partida no Cleber Andrade, tempo aberto, um sol, um calor danado aqui no Clebão. Olha, vamos aos destaques do Porto Vitória, que é o mandante, ainda busca, como Robson disse, o Bernardo, a classificação para o mata-mata. Nada mais importa que conquistar os três pontos. E na próxima rodada, o time folga. O técnico Rodrigo Leitão fez apenas uma mudança da equipe que empatou fora de casa com o Atlético Itapemirim. Sai o zagueiro Mamute e entra o zagueiro Gomes. Já o visitante, o Geo Shalom, é o último colocado no grupo B e tenta ainda fazer bonito nessas últimas rodadas. Para essa partida, André Roque volta com a dupla de zaga titular, o Pedrão e o Medina. E também tem a volta do Wesley, que ele ficou suspenso no último jogo, volta agora. Então esses são os destaques de Porto Vitória e Geo Shalom, Robson. Muito obrigado, Vitor. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais informações direto do estádio. E só lembrando a você, o Bernardo bem destacou que esse grupo B é muito bem disputado, mas a Série B como um todo, a Série B mais disputada dos últimos tempos. Temos 10 equipes no grupo A, está tudo embolado pela segunda vaga. O Forte Rio Bananal e o CTE Colatina diretamente na briga. Mas ainda quem sonha também com essa classificação é o esporte. Esse duelo da chave A aí também em aberto, assim como na chave B. O Porto precisa de um milagre, mas ainda tem chances de se classificar. Hashtag Capsabão na TV é no cantinho direito superior da sua tela. Você pode estar interagindo com a gente pelas nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook, em TV Educativa S. Além, é claro, do Twitter, mandando a sua mensagem através da hashtag e participando conosco. Vamos então agora saber como essas duas equipes chegam para o duelo. A gente confere agora a história de Porto Vitória e de Geo Chalon na Série B até aqui. Vamos lá. Em situações completamente distintas, Porto Vitória e Geo Chalon se enfrentam na tarde desta quarta-feira. Para sonhar ainda com a classificação, o time da capital precisa vencer e torcer para Castelo e Atlético Itapemirim tropeçarem, já que essa será a última partida da equipe na primeira fase. O adversário de hoje ainda não somou pontos. É o último colocado do grupo e já está eliminado. Mesmo assim, a equipe com a pior campanha no torneio até então, promete tentar a primeira vitória diante do Porto a todo custo. Vamos em busca dos três pontos. A nossa campanha não foi muito boa ainda, mas creio que seríamos com a vitória, porque a equipe vem trabalhando muito forte e vamos em busca do nosso objetivo, que é terminar a competição da melhor forma. Mesmo com um aproveitamento ruim, o técnico do Geo acredita que a equipe fez sua parte dentro da Série B. A avaliação está sendo esperada. Sabíamos que seria um grande desafio, um desafio enorme na verdade, né? Se a gente for pegar aí no esporte, a gente que vive com o esporte, a gente sabe que sempre vai ter uma mesclagem de experiência com juventude, mas a filosofia do clube é diferente, é da oportunidade, a gente tende a oportunidade à juventude. Na verdade, a gente está plantando, plantando, plantando para colher futuramente. Esperando colher o mais rápido possível esse fruto aí. Alguns jovens têm queixado, saindo do estado, queixado de oportunidade. Aqui vai ter oportunidade. O presidente tem essa filosofia de dar oportunidade à juventude. A bola rola a partir das três da tarde na tela da TVN. Pois é, então estão aí as imagens ao vivo. Aliás, a matéria que a gente trouxe de Porto, Vitória e Geo Shalom, duas equipes que, de certa forma, né, Bernardo, vem decepcionando os seus torcedores, o Geo, que ainda não pontuou, e o Porto fazendo a sua estreia em competições profissionais, mas, por outro lado, não conseguindo essa classificação com muita dificuldade, né? É, mas a gente tem que ver também que no grupo B, o grupo B é muito disputado, né? O Porto, Vitória, ao meu ver, fez uma boa campanha. Está com chance até o final de tentar essa classificação, porque tem que ter um tropeço aí divino, vamos dizer assim, do Atlético ou também do Castelo para sobreviver. João Robson, acho que o mais legal do jogo vai ser o Porto para tentar se salvar. Vai tentar a vitória, tem que conquistar a vitória hoje. E o Geo Shalom tentando, assim, ainda dar vida na competição, não terminar feio, porque, afinal, é a pior campanha até então na série B. Exatamente. Você vai conferindo aí, conferiu agora imagens do nosso drone lá no Kleber Andrade, imagens belíssimas de Cariacica, Campo Grande. Você pode ver agora, exclusivo no drone da TVE, toda essa imagem belíssima que a TVE traz para você diretamente do estádio Kleber Andrade. Outra notícia que pode alegrar o torcedor capixaba nesta quarta-feira é o possível retorno do público aos estádios. O secretário de Estado concedeu a entrevista à Verônica Salazar da TVE e falou conosco sobre a possibilidade, então, da gente já ter público em breve nos torneios do Espírito Santo. Vamos conferir. A medida que começou a valer esta semana autoriza a presença de público desde que sejam cumpridas todas as regras da Secretaria de Estado da Saúde para controlar a transmissão do novo coronavírus, como, por exemplo, o limite de público de 40% da capacidade do local ou de 300 torcedores. Dessa forma, será obedecido o que for menor. Quem explica é o secretário estadual de Esportes e Lazer, Júnior Abreu. A questão do público é uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde que define que é 40% da lotação da estrutura esportiva ou 300, o que for menor. O secretário reforçou que os demais protocolos sanitários deverão ser obedecidos e que o comprovante de vacinação não será exigido. Não, a questão da vacinação não terá a obrigatoriedade de se comprovar a vacinação. O que nós precisamos é o quê? Seguir todo o protocolo. Medição de temperatura, uso da máscara, álcool em gel, para poder a gente ter esses eventos acontecendo. Com a nova medida, a Sesportes confirmou que os jogos escolares vão estar de volta a partir do próximo mês. O retorno da principal competição estudantil capixaba está marcado para o dia 13 de setembro com as disputas coletivas, basquete, futsal, handball e vôlei. A competição será no Sesc de Guarapari em formato bolha para dar mais segurança ao público. Todos os atletas e comissão técnicas, pessoas que participarão dos jogos escolares serão testados para a questão da Covid, isso é uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Então nós vamos oferecer o teste, então não vai estar ninguém no evento que não seja testado antes. O secretário adiantou que está otimista com o retorno do público nas arquibancadas, mesmo que de forma parcial. No entanto, a chegada da variante Delta ao Estado pode mudar novamente esse cenário. Se mudar o status da cidade, automaticamente a portaria passa a não ter mais aquela ascensão, a questão dos jogos. Pois é, então estão aí as informações. Talvez teremos o retorno do público aos estádios, mas é preciso que a população continue fazendo a sua parte. Continue utilizando máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento social e, é claro, siga todos os protocolos de saúde. Na sua vez, se vacine, a gente está entrando na reta final, precisamos da colaboração de todos. Vou chamar mais uma vez imagens do estádio, imagens que agora a gente vai poder conferir. Olha o nosso drone aí sobrevoando o arco superior ali do Kleber Andrade, o anel do estádio. Você vai conferindo imagens belíssimas, tempo aberto, lá em Cariacica. Eu vou aproveitar para acionar o Vitor Martinuso, para trazer mais algum destaque das duas equipes, para a gente daqui a pouquinho já iniciar então as escalações, porque já está quase na hora do jogo, cinco minutinhos. Vitor, mais alguma informação dos dois times? Olha, Robson, os dois times ainda não vieram a campo aqui no estádio Kleber Andrade, mas deu uma informação complementar aí de Geoxalon e Porto Vitória, só para reforçar que o clima aqui está bem quente, um jogo desta altura, Robson. Pois é, então estão aí as informações do Vitor Martinuso, temperatura bem alta em Cariacica. Neste momento você vai conferir na nossa imagem aberta aí do Kleber Andrade, casa do futebol capixaba, palco de várias decisões. Mas neste ano também, no nosso drone e as equipes fazendo aquecimento, você vai conferindo aí no seu vídeo, o entorno do estádio, o Kleber Andrade, um estádio com capacidade, já recebeu Copa do Mundo Sub-17, estádio importante aí do Espírito Santo. Vamos torcer para as nossas equipes desempenharem bem em competições nacionais, para a gente poder ver o Kleber Andrade cada vez mais bonito, mais cheio em breve, assim que possível. Bom, Bernardo, a gente destacava então sobre essa campanha do Porto Vitória, é uma equipe que tem três vitórias nas competições e três empates, talvez um empate, e três empates, perdão. O empate que bagunçou a tabela, a vida do Porto Vitória, foi justamente contra o capixaba, né? Aquele 0x0, que aí sim a equipe bagunçou o seu cálculo e chega aí nessa última rodada, na rodada de finalização do campeonato para a equipe do Porto, já com chances um pouco mais remotas de classificação, né? São as duas equipes, Robson, o capixaba e também o gel, que vieram como franco-atiradores nesse grupo B, o capixaba e o gel. O gel hoje, por exemplo, pode dificultar de vez a vida do Porto e eliminar a equipe de vez da Série B, e o capixaba fez isso, né? Foi uma pedra no sapato do Porto Vitória. A gente tira isso porque as duas equipes que estão hoje se classificando, Castelo e Atlético, venceram essas duas equipes e venceram bem. É, exatamente, né? Você vai conferindo imagens na sua tela da equipe entrando no gramado, a confirmação do trio de arbitragem que apita hoje o duelo. É o Debi Arcandir Galvão, Leonardo Mendonça é o assistente número 2. Vou até pedir para colocar a imagem novamente na tela aí de quem apita o jogo hoje no Kleber Andrade, para a gente poder conferir e passar para o pessoal de casa tudo certinho. O trio aí, então, é o Debi Arcandir Galvão, Leonardo Mendonça e Ronald Marques é o assistente número 2. Você vai vendo aí imagens do goleiro Matheus fazendo a finalização do seu aquecimento. Matheus, goleiro importante para a equipe do Porto Vitória, responsável por algumas boas defesas, goleiro que já tem experiência em Série D e Série C de Campeonato Brasileiro, já foi campeão dos torneios e agora defende a equipe do Porto Vitória. Vamos, então, passar a escalação das duas equipes na tela, então, para a gente conferir como vem a campo Porto Vitória e a equipe do Grêmio Laranjeiras. Começando, então, pelo Porto Vitória. No gol, Matheus, número 1. Número 2 é o lateral direito, Moreno. 3 para Felipe Gomes. 4 é o Gustavo. Lateral esquerdo, que vinha sendo titular, atleta de 17 anos, sofreu um entorce no tornozelo, hoje desfalca a equipe do Porto Vitória. 5 para Matheus Santos, 8, Rafão, 7, Pedrão. A dupla de ataque, então, o trio de ataque, com 9, Rafael, 10, o Abner, capitão da equipe, 11, o Lucas Tadeu, assim escalado, a equipe do Porto Vitória, pelo técnico Rodrigo Leitão. O Grêmio Laranjeiras vem com Vinícius 1 no gol, 2 para Eduardo, 3 para Pedrão, 4, Pedro Medina, meia dúzia, ali vem o Wesley, como bem destacou o Vitor, retorno hoje para a equipe do Grêmio Laranjeiras. 5 para Júnior Carioca, 13 para Brunão, 17, Franco, 9 para Caio Johnny, 10 para Alexandre, 11, Caio Pires, assim escalado pelo treinador, o André Roque, a equipe do Grêmio Laranjeiras. A bola vai rolar daqui a pouquinho na tela da TVE, você vai conferindo aí os capitães das duas equipes, conversando com a arbitragem, os preparativos finais. O Vitor, na beira do gramado aí, consegue falar alguma palavrinha de algum treinador, do Rodrigo, do André Roque? Robson, estou aqui com o Rodrigo, treinador do Porto Vitória. Primeiramente, muito obrigado, professor, por dar essa entrevista aqui à TVE. Última rodada do Porto Vitória, ainda tentando ali engrenar nesse campeonato, tem essa chance de classificação, o que o senhor passou nos vestiários ali para os seus comandados neste último jogo do Porto Vitória no Capixabão? Boa tarde, Martinuso, boa tarde, Robson, a todos que estão assistindo. Bom, como se disse, a gente, todo jogo, desde o início, né, a gente tentou entrar em todas as partidas buscando a vitória, jogando em casa, jogando fora. A gente tem apresentado um desempenho bom, e não tem convertido esse desempenho bom em gols, né, as oportunidades que surgem. A gente entra de novo aqui hoje, quer dizer, existe um fiozinho de esperança em relação à classificação, mas o mais importante, além disso, é que a gente possa, dentro de um campo bom, dentro de um adversário, contra um adversário que traz algumas novidades hoje, estreando aqui alguns jogadores do campeonato, a gente possa fazer um bom futebol, aproveitando as condições do gramado, e converter o bom desempenho em resultado, respeitando o adversário. E houve uma alteração ali na zaga, né, saiu o Mamute, entrou o Gomes, por que dessa alteração? É opção em relação ao tipo de desafio que a gente vai enfrentar, o tipo de adversário, o tipo de gramado que a gente vai ter hoje, é um gramado mais rápido, então a gente tem algumas estratégias, o Mamute faz parte dessa estratégia, mas numa outra perspectiva, então talvez ao longo do jogo, pode ser que ele apareça aí para vocês assistirem, mas assim, são mudanças que não tem nada a ver com desempenho individual específico, não, acho que tem que parabenizar todos, porque apesar da entrega, a gente não conseguiu o resultado, mas todos foram bem, e hoje se tiver uma brecha para ele ou para qualquer outro jogador, vão entrar e cumprir o papel aqui dentro. Obrigado ao treinador Rodrigo Leitão do Porto Vitória, volto com você, Robson. É, está aí o Rodrigo Leitão, então treinador dessa equipe do Porto Vitória, estreante em competições profissionais em 2021. Rodrigo Leitão, que é um treinador muito conhecido a cenário nacional, justamente pelo trabalho desenvolvido na CBF, ele é coordenador de cursos da CBF, aliás, o Espírito Santo está recebendo boas referências, a desportiva recentemente anunciou o argentino Léo Samagia, que é o coordenador de treinadores da Argentina, e agora o Rodrigo Leitão, que coordenava a base do Corinthians, base multicampeã, nas categorias de base, e agora a gente também tem no comando do Porto Vitória, aqui no Espírito Santo. Obrigado. Você vai conferindo aí então os últimos segundos antes da bola rolar aqui no Kleber Andrade. Como o Vitor já destacou, temperatura hoje um pouquinho mais quente lá no Kleber Andrade, em Cariacica. E claro, como sempre, a gente vai ter o respeito a um minuto de silêncio, o protocolo que vem sendo respeitado em homenagem às vítimas da Covid-19. O Espírito Santo, infelizmente, chegou à marca de 12 mil mortos. A pandemia ainda não acabou, é preciso se cuidar, manter todo o distanciamento, fazer uso das medidas sanitárias, do álcool em gel, da máscara, enfim, continuar se cuidando e na sua vez, se vacine, não importa o fabricante, faça a sua parte. Vamos lá, bola rolando para Porto Vitória e Grêmio Laranjeiras, partida que você confere ao vivo e exclusivo aqui na tela da TVE, dando um show de cobertura no Capixabão Série B, Cicobi 2021. Lembrando a você que quiser participar da nossa transmissão, a hashtag no cantinho direito superior do seu vídeo. Capixabão na TVE, você pode estar conferindo e participando com a gente da nossa transmissão, também pelas nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Bola já fica travada ali pelo lado direito, prefere começar com o Gomes e a equipe do Porto Vitória. Mais atrás com o Matheus, faz a abertura com o Silvério, ficou apertado ali, a bola sai em arremesso lateral. Eduardo já cobra o lateral ali, tenta a devolução pelo meio, o Porto Vitória consegue roubar a bola lateral para a equipe do Porto. Hoje, todo em verde o Porto, só o goleiro Matheus com a camisa, o calção e o meião amarelo, Porto Vitória todo em verde, o Grêmio Laranjeiras, uniforme todo em branco com detalhes azuis nas mangas, as camisas. Está vendo aí? Felipe Gomes, retorna a equipe titular no lugar do Mamute. Prefere começar com o Gustavo, passear no meio novamente para o Felipe Gomes. Troca passes, tenta entrar com calma na defesa do adversário, a bola volta novamente no goleiro Matheus. 25 anos, um dos mais experientes dessa equipe do Porto Vitória. e o Gustavo ali fez alguma sinalização, provavelmente reclamando se a bola estava murcha. Vou até pedir o Vitor para confirmar aí para a gente o que aconteceu. Agora vai até conferir lá no lance e vai dar a bola ao chão. São os primeiros minutos, as primeiras movimentações, você vai conferindo ao vivo aqui na tela da TVE. No último final de semana, você conferiu aqui no sábado a goleada do Nova Venecia, líder do Grupo A diante da equipe do Aster, 4x0, um show do Matheus Bidic. E o Matheus Bidic que recebeu o troféu de craque do jogo. Hoje teremos novamente, então fique ligado nas nossas redes sociais para eleger o craque do jogo. Vem Moreno, cruzamento, bola para a área, passa por todo mundo, a bola vai dar sobra aqui no lado direito. Isso acabou saindo em arremesso lateral. A gente falava do Matheus Bidic, recebeu o troféu craque do jogo, marcou 3 gols, então você também pode estar participando da eleição do craque do jogo. Bernardo, o Matheus Bidic até pouco tempo disputava a Série D pelo Rio Branco, agora disputa a Série B do Capixabão, um excelente reforço, já visando até Copa Espírito Santo. E você vê que é um reforço que já deu frutos, já na estreia marcou um gol e deu uma assistência, no último jogo fez 3 gols pela equipe do Nova Venecia, e ele mesmo disse, larguei de jogar a Série D, uma Série D, Campeonato Nacional, para ir para lá pelo projeto, a estrutura que o Nova Venecia oferece. E agora vem o Porto Vitória por dentro, sai bem do gol ali o goleiro Vinícius, saiu para encaixar ela. Realmente, o Nova Venecia vindo com esse projeto, assim como o Porto Vitória é uma equipe estreante em competições profissionais, e é legal, a gente vê essas equipes surgindo com um bom potencial, podendo vislumbrar, quem sabe, disputar o Capixabão da Série A, o Porto Vitória nessa saga buscando a classificação, pode acabar enfrentando o Nova Venecia, aliás, se conseguir a classificação só pode ser na segunda colocação. É, perfeito, porque o primeiro Castelo já tem 15, e o Atlético está jogando nesse momento contra o time do esporte Capixaba. É, a conta para a equipe do Porto Vitória é a seguinte, é torcer para o Atlético fazer no máximo um ponto nesses dois restantes, pode ser tanto na partida hoje contra o Capixaba e contra a equipe do Castelo, porque fecha o grupo, então tem que torcer para essa equipe do Atlético fazer só mais um pontinho e vencer hoje de preferência por uma boa vantagem de gols para abrir ali uma distância no saldo de gols, então essa é a conta para o torcedor do Porto Vitória. O Geo já não tem chances de classificação, ainda não pontuou a competição buscando então seu primeiro pontinho. Abner prefere começar mais atrás ali com o Moreno. Prefere ainda mais atrás com o Gustavo, vai trocando passos da equipe sem pressa o Porto Vitória, está aí o Abner número 10, capitão da equipe, veio do Corinthians, trabalhou com o técnico Rodrigo Leitão nas categorias de base da equipe paulista. Gustavo, abre na esquerda ali com o Silvério, outro jogador que tem muita experiência em relação aos demais, Silvério que quase foi para o futebol português. Agora substitui o Breno que está lesionado, vinha sendo até então um dos destaques, uma das revelações do Capixabão Série B 2021. Esse Capixabão que vem com muitas equipes para revelar jogador mesmo, a gente vê o Aster que vai mal no grupo A, mas já vendeu dois jogadores, um para Portugal e outro para o Atlético Mineiro, então acho que esse é o real motivo dessas equipes serem vitrines para esses meninos. Exatamente, a gente vê um exemplo claro de um jogador que disputava a Série B, vai tentar na finalização o Matheus Santos, bola sai em linha de fundo, é o Emerson, volante, que era do Vila Velhense, foi contratado pelo Vitória no início dessa temporada, foi revendido ao Atlético Mineiro e agora o Vitória, você vai vendo aí no detalhe o Matheus Santos que tentou a finalização, agora o Vitória conseguiu manter um percentual desse atleta, então pode render tudo. Isso serve de exemplo para as equipes capixabas. Exatamente, o Emerson agora que foi um jogador que no ano passado foi campeão da Série B com o Vila Velhense. Apenas seis minutos de bola rolando no Cléber Andrade, partida que você vai conferindo aqui na TVE, muito obrigado pela sua audiência, participe conosco, mande a sua mensagem na hashtag capixabão na TVE, no YouTube, no Facebook da TV Educativa e participe conosco. Termina a bola ali tranquilo, mais atrás o Gustavo começa com o Felipe Gomes. Rafão devolve ele no lado esquerdo com o Gustavo, passe foi ruim, agora o Geo desce com o Alexandre, abertura lá do lado esquerdo, quem domina é o Caio Johnny, vai para cima da marcação, ameaça pedalada, traz o jogo por dentro, o Alexandre tentou voltar um pouquinho o jogo, quase foi desarmado, para a sorte dele o Brunão fez o domínio. Wesley, começa mais atrás ainda com o Brunão, faz a inversão do lado direito aqui com o Eduardo, disputa pelo alto ali junto com o Pedrão, Pedrão que tem um apelido no aumentativo, mas é baixinho, né Bernardo? O lateral esquerdo, né, tem que ser veloz, é a ponta, na verdade, ele joga pelas beiradas lá no ataque, mas acho que é porque tem outro Pedro no elenco. Tem, tem outro Pedro, esse elenco do Porto Vitória. Está vendo aí o Matheus Santos, outro atleta com mais rodagem também, já passou pelas categorias de base da Ponte Preta lá em São Paulo, vai se firmando nessa equipe do Porto Vitória no último duelo transmitido da equipe aqui pela TVE. Matheus Santos marcou aquele gol milagroso contra o Castelo no último lance, gol importantíssimo para a equipe do Porto. Está vendo aí a disputa pelo alto, agora o Pedrão novamente. Bola sobra mais atrás ali com o Eduardo. Para você ver a disputa, né, esse grupo B ficou praticamente entre essas três equipes, Castelo Atlético e o Porto. Cada uma aí, quem vencesse uma ou outra no confronto direto sairia na frente. Exatamente. No último encontro entre essas duas equipes, Porto Vitória e a equipe do Geo, Vitória do Porto Vitória por 4 a 0. O Pedrão, inclusive, que a gente vinha citando aqui na nossa transmissão, marcou um gol. Está aí o Pedrão, Pedrão da equipe do Grêmio. Tem o Pedrão do lado da equipe do Porto Vitória, o número 7. E também tem o Pedrão pelo lado da equipe do Grêmio Laranjeiras. Você vai ver na repetição do lance, na finalização do Matheus Santos por outro ângulo também. O goleiro Vinícius até saltou ali na bola para quem sabe se ela fizesse ali a descida. Mas acabou saindo em linha de fundo. Está aí o Lucas Tadeu. Outra novidade, atleta que conseguiu a titularidade. Vem agradando ao técnico Rodrigo Leitão. Rafael, de longe tentou a finalização, a bola saiu em linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Grêmio Laranjeiras. Vou pedir o Vitor rapidinho uma informação. Vitor, como é que está o clima com os treinadores aí na beira do gramado? Rodrigo Leitão tranquilo, André Roque, quem está mais agitado? Como é que está o clima aí na beira do gramado? Robson, os dois treinadores estão bem agitados aqui cantando o jogo. Tanto o André Roque quanto o Rodrigo Leitão aí que você pode conferir nas imagens de Toninho Dutra aqui cantando o jogo, organizando a equipe ainda, mandando o time sair. Robson. A gente vai ouvindo aqui pelo áudio o ambiente do estádio, realmente, os treinadores ditando o ritmo das duas equipes. E agora quem desce é o Porto Vitória lá pelo lado direito. Só vendo aí no domínio da bola o Moreno, traz por dentro com o Rafão. Prefere começar tudo mais atrás dele com o Gustavo. Passa em profundidade pelo meio buscando o Pedrão. Matheus Santos, o Abner tentava o passe de efeito deu certo. Moreno, cruzamento para o meio da área. O Rafael meteu na trave. Olha a sobra do Silvério para fora do gol. Na melhor oportunidade da equipe do Porto Vitória na partida. Na melhor chance do jogo. Você vai vendo a repetição cruzamento do Moreno. O Rafael, centroavante, artilheiro dessa equipe, estava ali para conferir. A bola acabou pegando no travessão e na sobra o Silvério mandou longe, longe do gol. Mas a primeira jogada mais trabalhada no jogo, né, Bernardo? Pois é, uma jogada que foi mais falha do time do Gel. O lado esquerdo, o Wesley, deixou essa bola passar com facilidade e o Pedrão é isso. Pedrão não, perdão. E vem o Rafão de longe para o tiro, para fora! o Rafão não quis nem saber, recebeu a bola ali no meio do Abner, levantou a cabeça, viu o gol aberto, finalizou firme, você vai vendo aí na repetição do lance. Passe do Rafael por dentro, o Abner foi esperto, soltou a bola rapidinho, o Rafão não quis nem saber, emendou o chute ali, a bola acabou saindo próximo ao gol do goleiro Vinícius. Você vai vendo aí por outro ângulo, a repetição do lance. o Vinícius atento ao lance, a finalização, ó, essa bola passou muito próxima ali à trave esquerda defendida pelo goleiro Vinícius. Pode completar, Bernardo. É, que vem ganhando confiança esse time do Porto, agora com essa bola na trave do número 9, Rafael, e agora mais um chute forte do Rafão. Pois é, e vai te dando motivação, para chegar mais com força no ataque mesmo. Então, Porto Vitória é melhor nesses momentos iniciais. É, a gente tem um fato também de que o Porto Vitória e o Grêmio Lange Laranjeiras ainda não jogaram no Kleber Andrade, né? Talvez os jogadores também sentindo um pouquinho da pressão, um gramado diferente, um palco tão grande, Bernardo? Pois é, pode ser sim. São meninos, né? E eles estão acostumados a jogar em campos não tão regulares como o Kleber Andrade e agora talvez é só alguns da base que veio de fora, né? Jogando em grandes estádios, como você citou, alguns que vieram de São Paulo. É, o Abner falou que já jogou na Arena Corinthians, né? Pois é, aí é outra coisa. Mas vou te falar que o pessoal do Geo, acho que pra muitos e não a maioria é a primeira vez. É, competições profissionais certamente a primeira vez. Porto Vitória então estreando em competições profissionais em 2021 e estreando no Kleber Andrade como profissional. Tentativa de jogada ali pela esquerda da equipe do Porto, Silveira acabou não alcançando a bola e é só tiro de meta. 12 minutos você vai participando da nossa transmissão na hashtag Capsabão na TVE a Stephanie Nicole o Thalisson Figueiredo o pessoal também do perfil Capsabola enfim vai participando da nossa transmissão mande sua mensagem hashtag Capsabão na TVE pelo Twitter ou também pelo Facebook e Youtube você participa conosco. agora a tentativa do Abner de trabalhar a bola por dentro é falta para a equipe do Porto Vitória. Você quer concorrer a vários prêmios e ficar por dentro do que rola no futebol Capsaba? Fique atento às redes sociais da TVE porque a partir de amanhã a gente vai estar anunciando uma super novidade um sorteio exclusivo para você que acompanha o futebol Capsaba então fique atento às redes sociais TVEducativa ES lá no Facebook no Youtube no Twitter e também no Instagram fique atento então para concorrer a vários prêmios e ainda assim ficar por dentro de tudo que rola no futebol Capsaba na série D você vai vendo aí mais uma vez a repetição do lance da bola no travessão ali do Rafael acabou pegando embaixo da bola na sobra o Silvério mandou longe longe do gol Silvério trabalha por dentro ali com o Gustavo prefere abrir lá na direita com o Gomes tá vendo por dentro trabalhando ali o Abner prefere começar mais atrás ali com o Gomes Pedrão Pedrão vinha juntando por dentro foi derrubado ali o árbitro mandou seguir no jogo cantado aí como o Vitor e você está com o Robson a gente vê que o André Roque falando trabalha ela filho então se livrando da bola muito rápido já vem agora o Lucas Tadeu de longe amendou o chute o Vinícius encaixou ela tranquilo tranquilo pra fazer a defesa 15 minutos de bola rolando Bernardo Porto Vitória chegando mais teve a jogada com perigo melhor no jogo né melhor no jogo mandou uma bola na trave apesar de que estava impedido o Rafão o Rafael depois o Rafão tentou um belo chute foi pra fora aqui pelas nossas contas contas quatro chutes do Porto Vitória contra nenhum do GEL então isso explica muita coisa né exatamente vem o Porto mais uma vez tentativa de passe ali do Moreno Robson foi com o Abner acabou afastando a defesa a bola sai em arremesso lateral sim Vitor olha o treinador André Roque aqui está mesmo insatisfeito com o GEL Schallon ele até gritou aqui com os comandados dele que ele não quer ficar rouco aqui de tanto gritar pros jogadores conseguirem dominar uma bola pois é tá na bronca então o André Roque nesses minutos iniciais agora um belo drible ali do Rafão passe por dentro buscando o Rafael de Rafão pra Rafael mas no início da jogada teve uma falta você vai ver na repetição aí da finalização do Lucas Tadeu canhotinho que veste a camisa de número 11 do Porto Vitória finalizou firme pra uma defesa tranquila ali do Vinícius e agora na bola parada tem oportunidade de equipe do Porto Vitória o Rafael número 9 costuma bater bem dali tem ele na bola o Silvério também camisa de meia dúzia você vai vendo aí no detalhe o Rafael que é o centroavante artilheiro dessa equipe do Porto Vitória na competição em 2021 jogador que já vestiu até camisa da seleção brasileira de categorias de base viu Bernardo é importante né mostra que tem talento exatamente vem do futebol paulista preparado o Rafael vai emendar de longe o Rafael a finalização no cantinho o Vinícius caiu pra dar um tapinha nela era de muito longe você vai vendo na repetição do lance a falta bem batida pelo Rafael ele ia caindo no cantinho do goleiro Vinícius vou te falar que a barreira é muito pequena acho que por isso que ele tentou o chute direto o Vinícius foi esperto deu um tapinha nela botou pra escanteio vem cruzamento o Pedrão no primeiro pau afasta a defesa ali a novo escanteio pra equipe do Porto Vitória a uns 17 minutos vai tentando abrir o placar a equipe a gente vai vendo a repetição da cobrança de falta ia pra fora mas o Vinícius foi na segurança exatamente quis ficar seguro deu um tapinha nela pra escanteio vem novo escanteio com o Pedrão levantamento ali bola pro meio da área na confusão afasta Vinícius sobra ali com o Alexandre Alexandre camisa de número 10 conseguiu sair jogando e agora foi puxado ali na sequência pelo Pedrão é falta pra equipe do Grêmio Laranjeiras e o legal dessa câmera né Robs por dentro do gol a gente viu a gente por fora vendo de frente parecia que a bola poderia ter algum sentido mas não lá de dentro você vê certinha a trajetória dela ia pra fora exatamente um show de transmissão aqui da TVE no Capixabão Série B 2021 você vai conferindo aqui uma partida por rodada você vai conferindo os jogos os principais jogos da Série B e lembrando a fase final vem aí teremos o Nova Venecia que já está garantido da equipe do Castelo também já garantida na próxima fase temos mais dois ainda pra descobrir e no final de semana um jogaço ao vivo pra você aqui na tela da TVE um clássico do Sul teremos a partida entre Atlético e Itapemirim e o Castelo um duelo que pode valer a liderança e também pro Atlético pode valer a classificação dependendo da combinação de resultados é e a gente pode a gente pode ter mais um classificado no grupo A hoje né se o Forte vencer se eu não me engano o Aster e o Nova Venecia vencer o CTE o Forte já está na semifinal também pois é podemos ter mais um classificado pra essa segunda fase e o adversário do classificado do grupo A sai desse grupo B o primeiro do grupo A o Nova Venecia já garantido vai enfrentar o segundo colocado dessa chave aqui onde estão jogando Porto Vitória e Geo Chalon e o segundo colocado do grupo A enfrenta o primeiro colocado do grupo B são as fases finais do Capixabão os dois que avançarem nas semifinais já estão garantidos na série A 2022 lá pelo lado esquerdo desce Caio Johnny tentava o passe ali deu certo foi pra cima da marcação bateu de longe surpreendeu ali a defesa conseguindo fazer o drible o Caio Johnny finalizou de muito longe praticamente da entrada da área o Matheus deu um tapinha nela a bola saiu pra escanteio belo chute do Caio foi um primeiro chute do Geo e que chute conseguiu se virar bem no lance né parecia que ia perder a bola ali pro Lucas Tadeu conseguiu ficar com o domínio da bola e ganha o escanteio na finalização defendida pelo Matheus primeira oportunidade que vai ter o Geo agora na bola parada Alexandro pra cobrança vem levantamento fechadinho lá no segundo pau sai Matheus pra dar um tapinha nela tinha o Bruno o Brunão chegando ali Matheus preferiu dar um tapinha nela e vem o Geo novamente lá pelo lado esquerdo passa a defesa do Porto Vitória abre na direita ali com o Eduardo tem opção do passe ali com o Alexandro ele faz isso domina ali com a perna canhota tenta proteger o lance Silvério chegou na marcação não conseguiu roubar vem mais uma vez ali com o Caio Pires devolve no Alexandro é a referência do time na parte técnica e também capitão do time acabou perdendo a bola e na sequência Porto Vitória vai tentando armar o contra-ataque foi parado com falta o Abner 21 minutos vamos chegando aí a casa dos 21 minutos você vai vendo no detalhe do seu vídeo aí o Abner camisa de número 10 capitão dessa equipe do Porto Vitória Abner que não tem sido tão constante assim nessa série B né Bernardo um jogador que tem uma base muito boa foi formado no Corinthians a gente vê que é aquele jogador de futsal que prende a bola muito próximo ao pé um drible curto exatamente mas tem tido dificuldades para encaixar uma boa sequência e o Abner eu vou te falar Robson eles não tem muita responsabilidade o Porto o foco do Porto é a base é o primeiro ano no profissional a gente vê uma média de idade muito baixa desse time então é praticamente um time sub-20 então os garotos jogam soltos e uns engrenam e outros não mas no geral é uma avaliação muito positiva a gente vê boas revelações como é o caso do Breno lateral esquerdo atletas despontando bem também aqui no futebol capixaba como é o caso do goleiro Matheus lateral direito moreno fazendo uma grande série B o Rafael e agora vem o Pedrão lá pelo lado esquerdo posição irregular assinalada ali pelo assistente Pedrão ia saindo em velocidade aqui pelo lado esquerdo invadindo a área outra grata revelação é o zagueiro Ian do time do Nova Venécia 23 anos não é capixaba e vem fazendo uma boa série B a gente agora vai ter uma pausa para a hidratação dos atletas devido ao calor protocolo da série B você vai conferindo aí os atletas se dirigindo ao banco de reservas TVE aqui o seu time joga em casa soluções financeiras com as melhores tarifas Cicobi faça parte você vai vendo aí no detalhe com a número 4 o Pedro Medina atleta da equipe do Geo Shalom Grêmio Laranjeiras retornando às competições profissionais em 2021 essa parceria com a equipe do Shalom agora Bernardo um detalhe é decepcionante a campanha mesmo que com pouco investimento enquanto a gente vai conferindo os melhores lances até agora na partida é decepcionante a campanha da equipe porque nem um pontinho até agora somado Ah é Robson mas a gente também tem que ver o lado da estrutura que esses garotos tem a gente viu na matéria do pré-jogo o técnico André Roque dando positividade para essa campanha porque afinal eles querem espalhar jogadores eles querem vender jogadores revelar jogadores e não bota tanto peso nesse time que afinal é a primeira vez que eles jogam talvez uma competição profissional mas que é decepcionante você tem 6 jogos não fazer um pontinho sequer ter 23 gols 17 gols negativos de saldo não é animador para ninguém exatamente a equipe que marcou 5 gols até agora na competição um número muito baixo sendo que 2 deles foram naquela partida contra o Castelo naqueles 5 gols um golaço de falta exatamente a gente vai vendo aí os últimos detalhes da pausa para a hidratação o time do Porto Vitória retornando já ao gramado a partida vai ser reiniciada paralisada ali próximo aos 22 minutos e agora sim a gente vai ter o retorno bola rolando novamente aqui no Kleber Andrade agradecer a vocês que estão participando da nossa transmissão a Ângela Maria a Jaqueline Machado o Jean Carvalho o Antônio mandando a mensagem lá nas nossas redes sociais e também pela hashtag capixabon na TVE e vem agora o Porto Vitória por dentro tentava acelerar ali por dentro o Rafão buscando o Pedrão o passe acabou sendo forte demais na mão do goleiro Vinícius disputa pelo alto ali agora foi com falta para cima do Brunão acabou sendo derrubado com falta ali por dentro 25 minutos de bola rolando você vai conferindo mais uma partida do Capixabão Série B Cicobi 2021 aqui na tela da TVE a maior transmissão a maior cobertura da história do futebol capixaba agora na Série B a gente teve uma super cobertura na Série A da fase final com todos os jogos transmitidos ao vivo e tivemos agora a Série B também entrando na sua reta final um show de cobertura e vem aí Copa Espírito Santo vem Copa Espírito Santo essas duas equipes estarão no torneio Porto Vitória no Grupo A torneio importante aí do segundo semestre do futebol capixaba e que vale vaga na Copa do Brasil vale vaga também no Brasileirão da Série D de 2022 Copa Verde enfim vale muito e Bernardo essas equipes provavelmente ali vão ter muita dificuldade para essa classificação para a segunda fase da Série B mas se ganham a Copa Espírito Santo garanta em calendário para o ano que vem se ganham a Copa Espírito Santo se vence essa competição fatura nada mais ainda menos que 500 mil reais além do calendário só explicando 500 mil reais devido ao fato vai daí Robson vem agora a equipe do Porto Vitória por dentro com o Rafael no cantinho na trave na trave mais uma vez o Rafael uma finalização da entrada da área o Rafael mostrou que não precisa de muita distância você vai vendo na repetição do lance bateu colocadinho no canto do goleiro Vinícius a bola acabou beijando a trave esquerda do goleiro é a segunda bola na trave do Porto Vitória a segunda do Rafael pode completar Bernardo mas o Rafael bem na partida até agora acertando só a trave a trave vem gostando do Rafael primeiro acertou o travessão e agora trave esquerda do goleiro Vinícius daqui a pouco é só acertar outra trave aí acerta o gol mas brincadeiras à parte falando de Copa Espírito Santo o grande atrativo é a participação na Copa do Brasil porque aí o clube garante já 500 mil na sua conta e além disso vem o calendário com a série D e aí uma possível passagem na Copa do Brasil também tem Copa Verde exatamente vale muito a Copa Espírito Santo você vai ver aqui na tela da TVE lá pelo lado esquerdo domina o Silvério fiquei com essa sensação de que a bola saiu confirmada ali pelo árbitro da partida bola pro Geo Chalo quer concorrer a prêmios e também ficar por dentro de tudo que acontece no futebol capixaba siga o Instagram da TVE TV do KTVS e fique por dentro vem agora o Pedrão por dentro finalizando essa bola foi longe demais do gol da entrada da área mais uma vez teve o domínio na equipe do Porto Vitória acabou finalizando mal demais o Pedrão pegou embaixo da bola saiu em linha de fundo só completando aqui se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no futebol capixaba e também quer concorrer a vários prêmios fique atento às redes sociais da TVE porque amanhã tem novidade arroba TV do KTVS no Instagram também lá no nosso Twitter você também pode estar conferindo além é claro de seguir o nosso canal no Youtube a gente vai ver na repetição do lance aí da bola na trave que o Rafael finalizou por outro ângulo lindo chute lindo chute do Rafael colocado ali no cantinho então fique atento lá nas nossas redes sociais TV do KTVS no Facebook arroba TV do KTVS no Instagram Pedrão por dentro Rafael vai dominando ali foi tocado por baixo o árbitro mandou seguir a bola sobra com o Silvério e na sequência ganha um arremesso lateral e equipe do Porto Vitória já cobrado ali pelo Silvério tenta triangulação por dentro agora equipe do Porto a Abner foi tocado por trás o árbitro mandou seguir novamente ficou reclamando de falta ali a equipe do Porto Vitória agora o árbitro paralisa a jogada achou que o Abner provavelmente precisaria ali dar o atendimento você vê a repetição do lance que pediu o pênalti o Rafael nada né Bernardo? acho que não né só a bola cruzamento ali pela esquerda a bola acaba saindo em escanteio tem mais um escanteio equipe do Porto Vitória já é o terceiro na partida por outro ângulo primeiro que foi fora da área o lance já tinha passado também a bola já vinha caindo a entrada do Pedrão ali aparentemente limpa e agora tem a chance da bola parar da equipe do Porto Vitória vem Pedrão pra bola preferiu a cobrança curtinha com o Matheus Santos faz a devolução o Pedrão tentou o drible bem na cobertura ali tinha o Júnior Carioca que na sequência se embolou ali com o Franco e cedeu o escanteio pra equipe do Porto Vitória é novo o escanteio quarto da equipe do Porto quem sabe agora na bola parada 30 minutos de bola rolando você vai conferindo aqui na TVE vem Pedrão pra bola cruzamento fechadinho no primeiro pau desvio pra fora pra fora o desvio de cabeça ali se não me engano do Rafael centroavante aparecendo mais uma vez no jogo aéreo dessa vez fez o desvio de cabeça a bola acabou saindo em linha de fundo galera toda agrupada ali na entrada da área no primeiro pau bola acabou subindo e o Gel já coloca ela em jogo pelo lado direito vem com o Eduardo pra cima da marcação bem na cobertura ali tinha o Silvério Rafão tentativa de abertura ali com o Pedrão pelo lado esquerdo acabou dando sobra pra equipe do Porto com o Matheus Santos agora o técnico André Roque falando trabalha a bola Eduardo mais uma vez mostra que o Gel se livra da bola muito rápido tá muito afobado e já tem meia hora de jogo né já era pra o nível já dar aquela respirada botar a bola no chão é já teve tempo pra acalmar né pra se ambientar ali com o estádio pode ser o primeiro jogo pra muitos já deu um tempinho Jornal do Meio Dia agora também na TVE as principais informações do Espírito Santo e do Brasil de segunda a sexta a partir do Meio Dia e 15 na Rádio Espírito Santo lá no 1160M e a partir de Meio Dia e 45 na tela da TVE você confere também nas nossas redes sociais pelo Youtube e pelo Facebook o Jornal do Meio Dia que tem o Vitor Martinuso você vai ver na repetição do lance aí na tentativa de cabeça do Rafael o bola acabou subindo o goleiro Vinícius nem se preocupou no lance mas como eu ia dizendo o Vitor Martinuso fazendo a dobradinha com a gente né tá lá no Jornal do Meio Dia agora na nossa transmissão daqui a pouquinho quero saber do Vitor como tá ao lado do técnico do Porto Vitória o Rodrigo Leitão essa quantidade de chances desperdiçadas pela equipe tentativa agora foi do Lucas Tadeu de descer lá pelo lado direito acabou sendo desarmado vai tentando avançar ali Robson o Caio Pires bola acabou saindo arremesso lateral sim Vitor olha quem já meio que desistiu do jogo foi o treinador do Geo Schallon já sentou agora desistiu de gritar pra não ficar rouco como ele gritou com os comandados dele já o Rodrigo Leitão tá aqui tá comandando a equipe equilibrando cantando a partida pra tentar aí levar o Porto Vitória o primeiro gol na partida de hoje e ele gostou do lance do Rafael aquela bola que foi na trave ele gritou valeu, valeu logo após o lance é o Rafael por enquanto vem sendo um dos destaques dessa equipe do Porto Vitória já colocou a bola duas vezes na trave se movimentando muito vai tentando achar o golzinho tá vendo aí o Abner abertura na esquerda pro Silvério vem cruzamento fechadinho pra área chegou ali pra cortar o Pedrão aliás quem chegava ali era o Pedro Medina e se não é o Pedro Medina o Lucas Tadeu fatalmente marcaria né a gente vai vendo aí mais uma vez aquela tentativa de cabeça que teve o Rafael vem cobrança de escanteio curtinha mais uma vez vem levantamento o Pedrão fechadinho pro meio da área sobe no alto pra ficar com ela o goleiro o Vinícius da equipe do Grêmio Laranjeiras e já faz a ligação direta com o Alexandre em profundidade tá no mano a mano ali contra o Moreno vai vendo o Caio Johnny passar prendeu ela prefere começar um pouco mais atrás desacelera um pouquinho o jogo o Franco começa tudo de novo com o Pedro Medina e agora errou ali o Alexandre no domínio bola sobra ali com o Rafão vai girando o jogo a equipe do Porto Vitória vai tentando manter o controle da partida apesar de que não conseguiu ainda marcar o seu primeiro gol já teve duas boas oportunidades acabaram parando na trave ali com o atacante o Rafael bola pelo lado esquerdo Silvério sempre muito acionado procura alguém pra fazer o passe por dentro com o Pedrão tá chamando o jogo também o Pedrão número 7 prefere começar mais atrás ali com o Rafão Gustavo trabalha a bola ali vai procurando a melhor opção do passe pede a presença do companheiro fez bem a parede ali o Pedrão abertura na esquerda ali com o Silvério Rafão por dentro ali com o Lucas Tadeu o passe foi bom a tentativa de jogada de refeito ali do Porto Vitória acabou sendo desarmado e agora o Brunão arma o contra-ataque pra equipe do Grêmio Laranjeiras desacelerou um pouquinho ali na transição o Alexandre e abriu ali com o Caio Johnny o Bernardo a equipe do Grêmio Laranjeiras quer jogar no contra-ataque mas tá tendo dificuldades pra imprimir um pouquinho de velocidade nesse contra-ataque o Eduardo o Eduardo é muito acionado aqui pelo lado direito mas ele não consegue cadenciar esse jogo ele com a bola nos raros momentos que ele pega para e pensa e aí ele avança mas não vai utilizando o seu lado esquerdo de ataque muito menos o meio então já é muito apagado nesse jogo o Porto controlando todas as ações tanto na defesa no meio e no ataque Hashtag Capixabão na TVE você participa conosco da nossa transmissão um abraço para o Rafael para a Ângela Maria para a Loriane Moraes também participando Marcos Fernandes lá de Duque de Caxias no Rio de Janeiro conferindo a nossa transmissão aqui na TVE e agora vem para cima a equipe vinha né a equipe do Grêmio Laranjeiras vai tentar evitar a saída da bola o Esdris lá para o lado esquerdo acabou saindo em linha de fundo é só tiro de meta para a equipe do Porto Vitória TVE aqui o seu time joga em casa soluções financeiras com as melhores tarifas Cicobi faça parte agora foi a vez do Porto rifar essa bola perdeu a oportunidade ali de trabalhar um pouquinho melhor a bola cultura em toda parte confira na TVE mais de 120 atrações de norte a sul do Espírito Santo toda sexta sábado e domingo a partir das seis da noite aqui na TVE e nas redes sociais da Secult você pode estar conferindo então cultura em toda parte não sei você Bernardo mas no meu final de semana já estou ligadinho no cultura em toda parte para conferir uma musicazinha boa é e além disso tem outras atrações também né como cinema tem arte então é muito legal o pessoal e a TVE dando essa visibilidade né para entretenimento capixaba enquanto a gente também não pode ficar saindo se aglomerando exatamente né a TVE valorizando o produto capixaba também temos o futebol sendo valorizado aqui na TVE com a maior cobertura da história da série A série B tem Copa Espírito Santo vem categorias de base enfim TVE dando um show na cobertura amanhã você confere toda a rodada completinha do que melhor aconteceu nesta rodada de série B no Jornal do Meio Dia vem lançamento ali para o lado direito com o Moreno para o meio da área para o Rafael para fora mas não estava valendo mais nada na tentativa da equipe do Porto Vitória de trabalhar essa bola pelo lado direito o lançamento foi buscando lateral direito o Moreno testou para o meio da área o Rafael ia chegando ali mais uma vez e desperdiçando mesmo que o lance já não valia mais nada mas o Rafael perdendo outra boa oportunidade né Bernardo eu acho que a questão do Porto não é nem último passe né Rob aproveitar essa chance é ter mais atenção nas linhas de impedimento o Rafael teve as duas melhores chances do jogo essa e a que mandou na trave entre as linhas a frente a linha a zaga do time do gel então só ter atenção nessa linha posicional aí que bota a bola para dentro é, está faltando finalizar melhor um pouquinho mais de concentração para a galera de ataque do Porto Vitória e ó para você aí que está acompanhando a nossa transmissão seja pelo Facebook pelo Youtube também na telinha da TV é fique ligado daqui a pouquinho a gente já abre a votação para o craque da partida no último sábado o Matheus Bidic destruiu o jogo no segundo tempo contra a equipe do Aster você vai conferindo aí no detalhe o camisa 3 que é o Gomes Felipe Gomes da equipe do Porto Vitória quem sabe o Felipe Gomes aí não concorre a ser o craque da partida né então você fica atento aí nas nossas redes sociais e vote no craque da partida quem melhor apareceu neste Porto Vitória e Grêmio Laranjeiras que vai receber o troféu no final da partida a entrega você vai conferir aqui na TVE e agora a equipe do Grêmio Laranjeiras vinha pelo lado esquerdo foi desarmado Lucas Tadeu trabalha com a bola próxima ao pé agora acabou dando o passo errado vem Alexandre para cima da marcação para finalizar a bola acabou explodindo ali no Felipe Gomes que até recolheu o braço ali para não ter um pedido de pênalti e sobra tranquila tranquila para o goleiro Matheus fazer a defesa já coloca ela em jogo já sai jogando ali o Silvério Matheus Santos abertura na direita ali para o Felipe Gomes daqui a pouquinho a gente vai conferir aquele lance de impedimento assinalado na jogada que resultou na finalização do Rafael perdendo uma boa oportunidade impedimento do Moreno lá pelo lado direito daqui a pouquinho a gente tira a dúvida para você tem o Matheus Santos trabalha a bola por dentro vai ganhando espaço e tenta o passo em profundidade para o Silvério na linha de fundo para o meio da área quem chega para bater chega cortando ali o Brunão mandou para onde o nariz apontava mandou longe longe do gol e você vai conferindo a repetição posição realmente irregular ali do Moreno um pouquinho a frente do Pedro Medina Moreno que fez o passo para o meio da área que resultou na finalização ali do Rafael desperdiçando uma boa oportunidade Porto Vitória vai tentando trabalhar essa bola abertura na esquerda desce em velocidade lá pelo lado esquerdo quem vinha era o Wesley bola saia remisso lateral para a equipe do Grêmio Laranjeiras Matheus Santos começa o jogo com o Gomes abertura na esquerda para o Gustavo só vendo o Matheus Santos novamente aí com a bola vai trabalhando a posse e a equipe do Porto Vitória por dentro com o Pedrão Pedrão começou muito pelo lado esquerdo agora trabalhando um pouquinho mais por dentro Matheus Santos faz a roubada de bola consegue ganhar no corpo e agora tenta avançar por dentro com o Lucas Tadeu arriscou o chute de longe tentou mais uma vez de fora da área o Lucas Tadeu para ele não tem lugar recebe a bola leva para a perna esquerda que é a boa repetição do lance acabou pegando embaixo demais da bola ela saiu é só tiro de meta para o goleiro Vinícius show de esporte tudo sobre o esporte capixaba em debate do jeito que você gosta toda segunda-feira às 7h10 da noite aqui na tela da TVE comando de Ferreira Neto sempre os principais convidados Jorge Boeri às vezes apareço por aqui também Bernardo Barbosa Lucas Melo toda a equipe campeã da dobradinha da TVE com a rádio Espírito Santo trazendo o debate do que melhor aconteceu no fim de semana do futebol capixaba além é claro dos outros esportes os esportes amadores enfim valorizando tudo que é do Espírito Santo e agora vem a equipe do gel abertura na direita ali com Caio Pires conseguiu ganhar da marcação mas na sequência errou o passe Gomes abertura com o Pedrão tentava o passe para o Abner foi ruim para a sorte dele o Gomes recuperou ali mais atrás Lucas Tadeu no meio para o Abner acha ali na esquerda o Silvério e abatendo roupa ali o goleiro Vinícius acabou encaixando em dois tempos ficou tranquilo tranquilo com a bola está vendo a repetição do lance aí na jogada da equipe do Porto Vitória passe do Abner foi bom buscando o Silvério não tinha ninguém dentro da área ali fechando ele preferiu finalizar a bola acabou ficando para o goleiro Vinícius finalzinho de primeiro tempo você vai conferir no capixabão da Série B 2021 capixabão Série B esse cobre ao vivo aqui na tela da TV é Bernardo Barbosa primeiro tempo que teve algumas oportunidades mas um pouco abaixo das duas equipes o Porto dominando completamente as ações como eu disse desde a zaga os zagueiros jogam ali na linha do meio de campo então afunilando muito esse time do gel lá dentro do campo defensivo do time de Laranjeiras e números né a gente não pode ir contra números o gel deu só apenas um chute ao gol do time do Porto foi interessante o chute mas não foi com tanto perigo já o Porto chegou aqui pelas nossas contas dez vezes a meta do Vinícius sendo que duas foram na trave uma estava impedido mas o Porto dominando as ações Robson produziu mais mas ainda assim teve muita dificuldade na parte da finalização como bem destaca o Bernardo Barbosa e agora vem o Rafael para tentar mudar esse número de longe o Rafael emendou o chute a bola subiu demais e sai em linha de fundo é só tiro de meta para o goleiro Vinícius fazer a reposição sobre esse detalhe que o Bernardo trazia bem interessante da quantidade de vezes que chega a equipe do Porto Vitória e acaba desperdiçando a maioria dessas oportunidades eu conversei ao longo da semana com o analista de desempenho da equipe que é o Raul também tem o Maxwell nessa equipe da Nage Desempenho e o Porto Vitória é uma das equipes que mais finaliza na competição e a equipe que mais precisa finalizar para conseguir fazer um gol é um número bom por um lado a quantidade de finalizações mas por outro lado o aproveitamento nessas finalizações tem sido bem baixo talvez aí explique esse empate talvez com a equipe do Capixaba talvez no jogo de hoje também essa quantidade excessiva de bolas na trave né Bernardo? Pois é tem isso legal o dado que você trouxe para nós para a nossa transmissão e pode sim se explicar essas duas bolas na trave que o número 9 Rafael colocou mas ao meu ver também ele vem sendo o destaque de onde ele pega essa bola ele chuta vem sendo um jogador bem versátil é o 9 mas não é aquele 9 tradicional que fica só lá dentro da área pesado pesado ele sai também para receber essa bola para abrir espaço para os seus companheiros e agora vem por dentro o Porto Vitória vinha porque foi desarmado ali por dentro com o Júnior Carioca abertura na esquerda da equipe buscando acionar esse contra-ataque o Franco se aproximando ali do Caio Caio Pires da equipe do Grêmio Laranjeiras vai tentando trocar passes nesses minutinhos finais lembrando a você que a gente teve uma parada para a hidratação dos atletas e agora talvez traduz um pouquinho do que foi esse primeiro tempo né? o Eduardo errando o domínio ali você vai conferindo no detalhe o Eduardo da equipe do Grêmio Laranjeiras errando o domínio da bola perdendo uma boa oportunidade no contra-ataque a gente ia falando teve a pausa para a hidratação agora estouramos o tempo até 47 que vamos em função daqueles dois minutos que paramos sim Vitor um minuto de acréscimo então vamos a 48 já vai levantar a placa aqui plaquinha o Cleber Andrade subindo agora o jogo parado ali para o atendimento do atleta do Grêmio Laranjeiras caído ali o Brunão vem cruzamento bola para a área o Rafael para fora na cobrança rapidinho da equipe do Porto Vitória o levantamento para o meio da área o Rafael testou mais uma vez você vai vendo ele no detalhe reclamando ali esbravejando talvez com ele mesmo ele mesmo porque perdeu mais uma excelente oportunidade bola chegando ele não pode reclamar dessas bolas que ele recebe porque ele recebeu muitas bolas a gente vai vendo na repetição do lance testou o Rafael perdeu uma boa oportunidade no momento em que apita o árbitro final da primeira etapa zero para a equipe do Porto Vitória zero para o Grêmio Laranjeiras no campo de jogo a gente tem o Vitor Martinus daqui a pouquinho vai estar trazendo algum personagem dessa primeira etapa o Rafael talvez quem mais teve oportunidade acabou desperdiçando você vai vendo aí na sua imagem o trio de arbitragem atuação tranquila né Bernardo até agora segura também sem algum lance mais polêmico mas tudo tranquilo da arbitragem tranquilo atuação segura do Helder Biancard Galvão e sua dupla de assistentes o Leonardo Mendonça e o Ronald Marques o que se prova também o Robson nos acréscimos apenas um minuto de acréscimo tivemos 10 faltas 4 o Geo sofreu e 6 o Porto sofreu mas é um jogo bem tranquilo na tarde desta quarta-feira é isso aí um jogo tranquilo para a arbitragem quem está no campo de jogo é o Vitor Martinuso Vitor é com você olha estou aqui com o André Roque que é o treinador do Geo Shalom daqui a pouquinho vou colocar ele para poder falar ao vivo com a gente perguntar o que ele achou desse primeiro tempo que o Geo foi dominado pelo Porto Vitória você ficou insatisfeito ali na beirada do gramado chegou a sentar não queria ficar rouco gritando com os jogadores o que que a equipe entrou da forma que você falou em busca do contra-ataque como que foi a sua leitura de jogo nesse primeiro tempo sim a minha leitura de jogo está em cima do esperado jogamos com a marcação baixa em cima do contra-ataque em cima do contra-ataque e está em cima do esperado vamos tentar fazer um segundo tempo mais ou menos do mesmo jeito que estão fazendo o primeiro porém vou ter vou vir com as mudanças aí para a gente colocar uns cara mais uns cara mais rápido aí para a gente tentar surpreender o adversário então é isso André Roque treinador do Geo Shalom agora eu vou trazer o Abner que é o camisa 10 do Porto Vitória para conversar com a gente nessa primeira nesse primeiro tempo Abner faltou a finalização faltou aquele último passe o que que está faltando do Porto Vitória abrir o placar está faltando exatamente o que você falou ter um pouco mais de precisão e fazer o gol isso vem acontecendo já tem algumas rodadas a gente vem criando bastante mas estamos pecando ali na finalização conversar com o professor agora ver o que tem para melhorar para abrir o placar porque a gente está brigando para a classificação e a gente precisa ganhar esse jogo Então Abner camisa 10 do Porto Vitória conversei anteriormente com o André Roque agradeço aos dois estão subindo agora para os vestiários eu volto então para o estúdio já trazendo essa informação de que vai ali ocorrer alterações no time do Geo Shalom Robson é isso aí então muito obrigado Vitor Martinuso ouvindo personagens dessa primeira etapa o André Roque treinador da equipe do Grêmio Laranjeiras por outro lado o Abner capitão da equipe do Porto Vitória estou ao lado do Bernardo Barbosa para comentar um pouquinho antes da gente ir para o intervalo Bernardo uma análise prévia desse primeiro tempo também falar do que falou o Abner a equipe criando bastante oportunidades mas não tendo precisão para decidir as jogadas o domínio total do Porto Vitória Robson como o próprio mas estranhou a fala do André Roque que está satisfeito não entendi muito bem porque a equipe não criou nada apenas chutou uma vez ao gol do Porto mas a gente já fala disso aí na volta do intervalo a gente discute mais o que foi esse primeiro tempo perfeito então a gente vai para um rápido intervalo aqui na TVE você vai conferindo então você conferiu o primeiro tempo de Porto Vitória e Grêmio Laranjeiras ao vivo aqui na TVE a gente volta daqui a pouquinho do intervalo para contar mais como foi essa primeira etapa TVE aqui o seu time joga em casa e aí A CIDADE NO BRASIL Vão aprendendo a ir mais longe Tem quem busca novas realizações ou conforto no futuro Para cada fase da vida, o Cicobi tem soluções financeiras para você Produtos e serviços com as melhores tarifas e participação nos resultados Se é mais em conta, é mais na sua conta Cicobi, faça parte Nesta quarta, o Manhattan Connection conversa com jornalista, escritor e psiconauta Marcelo Leite E também com o cafeicultor, medalha de ouro, Léo Montessanto Nesta quarta, 22 horas Leve cultura com você Olá, passando aqui para te convidar para o nosso próximo Universo Ciência Que tem muita pesquisa bacana para a gente conhecer Tem estudo para a criação de medicamento de combate à Covid-19 Tem pesquisa que usa a pele da tilápia para tratar ferimentos de animais vítimas de queimadura E ainda, um piso tátil em favor da mobilidade da pessoa com deficiência visual Confira tudo isso e mais no nosso encontro de sempre no Universo Ciência Voltamos do intervalo de jogo Você conferiu a primeira etapa de Porto Vitória e Grêmio Laranjeiras Eles vão empatando por 0x0 Partida que você está conferindo ao vivo aqui na tela da TVE E também pelas nossas redes sociais Tanto no Facebook quanto no YouTube Participe conosco pela hashtag Capixabão na TVE Mande sua mensagem aí falando o que você achou desta primeira etapa Ao meu lado está o Bernardo Barbosa Que vai comentar então um pouquinho desta primeira etapa de jogo Enquanto a gente roda os lances dos melhores momentos Do que foi esse primeiro tempo de 0x0 de gel e Porto Vitória Bernardo, uma partida que teve alguns momentos muito bons Mas caiu tecnicamente bastante no final É, talvez o forte calor que faz em Campo Grande Lá em Cariacica, no bairro Rio Branco Lá no estádio Cleber Andrade, Robson A gente pode ver aí os gols, os gols não, né Quase os gols, os lances mais perigosos desse primeiro tempo E o primeiro tempo como a gente traduziu no pré-jogo Porto tentando a vitória Tendo que conseguir essa vitória Para tentar brigar pela classificação Torcer por um resultado do Atlético Tapemirim E também uma queda do Castelo Tentando a todo custo essa vitória Com chute de longe Chute na trave que a gente vai ver em breve também Do número 9, o Rafael Que vem sendo destaque da partida até então Ele vem recebendo muito bem essas bolas Tanto dos lados, tanto do outro O Rafael tentando também de falta É um jogador que se mostra muito versátil Tanto pelo alto e em cobrança de bola parada Aí o único chute do gel Feito pelo Alexandre Num passe errado da zaga do Porto Aí a bola na trave do Rafael Como a gente havia dito Com duas, né? Uma no travessão e uma na trave, né? Uma no travessão que estava impedido Essa não, essa estava valendo Mas então falta o detalhe Aquele acertar o gol Para o time do Porto Vitória Tentar abrir esse marcador E quem sabe fazer saldo, né? Que é o que o time mais precisa nesse momento É vencer e vencer bem Para torcer por uma queda aí do Atlético Tapemirim Exatamente, né? A gente vinha destacando ao longo da transmissão A missão que tem o Porto Vitória Para tentar essa classificação Quase que impossível E um detalhe que a gente pode destacar É preciso de uma combinação de resultados Isso porque Porto Vitória chega a 15 pontos Empataria com o Castelo Mas só tem esse jogo para encerrar o campeonato Então chegaria a 4 vitórias Não alcançaria a equipe do Castelo No critério de desempate A única equipe que concorre com o Porto Vitória Diretamente pela segunda posição É o Atlético Tapemirim Porque o Porto pode ultrapassar a equipe do Atlético Que só teria que fazer um ponto Nessas próximas duas rodadas O Atlético tem mais dois jogos E ainda fecha a partida dentro de casa Contra o Castelo Bom, a gente falou então do que foi esse primeiro tempo Bernardo, pensando agora para a segunda etapa O que seria melhor pensando em alterações Para os dois times Você mexeria? O André Roque já falou que vai mexer O técnico do time do GEL Agora o Porto não O Porto é um time que vem jogando Só teve uma substituição Em relação à última partida Vem demonstrando bom futebol Acho que mesmo o time do técnico Rodrigo Leitão Ele só precisa botar atenção na cabeça dos jogadores Para eles acertarem o alvo Porque por falta de tentativa não está sendo Exatamente Enquanto a gente agora pode ver algumas imagens Lá do gramado, do Kleber Andrade Um outro detalhe para você que está conferindo aí em casa É o seguinte Amanhã a cobertura completa Da rodada de Série B A gente vai trazer no Jornal do Meio Dia Você vai estar conferindo com a Regina Trindade E com o Vitor Martinuso E com o Vitor Martinuso que está hoje aqui com a gente Então amanhã a cobertura completa De mais uma rodada da Série B A gente vai para um rápido intervalo Antes de voltar em definitivo Com imagens do Kleber Andrade TVE Aqui o seu time joga em casa O Cultura em toda parte Vem recheado nesta semana Você vai conferir muita música Arte E contação de história Se liga aí Na sexta teremos Daniel Silva Washington Salvador Aline Garrotti E Mesa 3 No sábado você verá Diego Beazate Banda de Bandeja Faith Again E Circo Imperial E no domingo Fechando as apresentações Você acompanha Mala Produções Tabata Fer Camila Gabriel A dupla Jasmine Tiaia Godoy E Nathalie Mireia O horário você já sabe Todas sextas Sábado e domingo A partir das 18 horas Nas redes sociais da Secute E Parceiros do Bem E aqui na TVE Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura nem mesmo no plenário? Brasileira Quando o apoio do partido nunca vem? Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem? Chega! É hora de ocupar o nosso lugar Mais mulheres na política sem violência de gênero A gente pode O Brasil precisa Domingo Emoção, velocidade e adrenalina Marcam a segunda largada do EFRI de Berlim Aqui tem Brasil na pista Ao vivo Domingo, 10h30 da manhã Fórmula E As emoções aceleram na cultura Voltamos com imagens do estádio Cleber Andrade Em Cariacica Estádio que é o principal palco do futebol capixaba Você vai vendo aí na câmera De dentro do gol que foi defendido nessa primeira etapa Pelo goleiro Matheus Os atletas do Grêmio Laranjeiras fazendo aquecimento ali Para a segunda etapa Você vai conferindo aí então Imagens exclusivas Que a gente traz aqui na TV Está vendo aí o aquecimento final do goleiro Vinícius E agora sim A galera batendo bola ali No aquecimento para a segunda etapa Você vai conferindo Com imagens exclusivas do estádio Cleber Andrade O principal palco do futebol capixaba Cariacica Estádio que já foi palco até de Copa do Mundo Sub-17 Passando por várias reformas aí E modernização do estádio Cleber Andrade O aquecimento aí dos goleiros da equipe do Grêmio Laranjeiras O Vinícius, número 1, foi o titular da equipe nessa primeira etapa Como opção no banco Tem o Henrique O Henrique que inclusive jogou Naquela primeira partida que a gente teve Entre Porto Vitória E a equipe do Grêmio Laranjeiras Naquele 4x0 Da equipe do Porto Vitória disputado Lá na toca do índio No Gil Bernardes Em Vila Velha Porque o goleiro Henrique foi expulso O goleiro Vinícius foi expulso logo cedo Cometeu um pênalti Acabou sendo expulso O Henrique teve a primeira oportunidade Hoje no banco de reservas Bernardo Barbosa Sua expectativa para essa segunda etapa Você destacou ali que a equipe do Porto Vitória precisa de fazer gols Vencer e vencer bem E agora mais do que nunca O que o técnico Rodrigo Leitão tem que passar para essa equipe Para melhorar para a segunda etapa É até a tensão né Rob Quando essa última bola Como eu disse no intervalo A equipe do Porto peca muito aí no último passe Quando a gente costuma falar Que é na finalização né Porque chegar vem chegando bem Foram 12 chutes Algo contra um Do Geo Laranjeiras Foram 4, 5 escanteios 3 impedimentos Então por falta de tentativa O Porto não está pecando não Tem que ter atenção naquela última bola Como o nosso querido Jaro Peçanha Lá da Rádio Espírito Santo gosta de falar Ter atenção nos 90 minutos É o tal do erro zero A famosa discussão entre ele e Rui Monte Porque não tem como ter erro zero Durante 90 minutos Exatamente Para quem gosta de conferir esse debate Como diria né Como diriam alguns né O povo gosta do debate Então lá na Rádio Espírito Santo Faço o convite para você também Segunda a sexta Das 6h às 7h da noite Você pode estar conferindo Em Rádio Espírito Santo 1160M Também pelo nosso Facebook Da Rádio Espírito Santo O esporte em primeiro plano Sempre com muito debate Informações sobre o futebol capixaba É o sistema LTV Dando um show na cobertura Do esporte capixaba Fazendo a maior cobertura Da história também Da Série A e da Série B Passando rapidinho aqui Nos placares Dos outros jogos O capixaba vai sendo derrotado Pelo Atlético Itapemirim Por 1x0 Com esse placar A equipe do Porto Vitória Está eliminado Da Série B Não conseguiria mesmo Com a vitória que hoje Avançar a segunda fase Então 1x0 O Atlético Itapemirim Contra a equipe do capixaba O gol foi marcado pelo James E no outro duelo Em andamento também Nova Venécia Vai sendo derrotado Em casa Lá no Zenor Pedrosa Pela equipe do CTE Colatina E adivinha quem marcou o gol O Andy O cara está impossível O Andy gol O Andy gol Marcou o gol Aos 30 minutos 1x0 Para a equipe do CTE Colatina Assistência do Buarque Conhece muito bem o Kleber Andrade Estreou no jogo passado Exatamente Estreou no jogo passado Transmissão aqui da TVE E agora já dando a primeira Exatamente Saiu lesionado E agora dando a sua primeira assistência Com a camisa da equipe Não sei se você falou já Para a nossa audiência Forte Rio Bananal Forte Rio Bananal Por enquanto 0x0 Então o CTE vai Vai assumir nessa segunda colocação E vem mudança aí né Vitor Exatamente Robson Vai entrar o camisa 21 Do Porto Vitória E já saiu o Lucas Tadeu E conforme o prometido Pelo técnico André Roque Do lado do Geo Shalom Sai aí o camisa número 9 O Johnny E entra o camisa 20 Vinícius Platino Eu conversei com o Vinícius aqui Antes de ele entrar na partida E ele disse que a orientação Do André Roque É jogar pelo lado esquerdo ali Que segundo o treinador Tem um buraco Ele vai conseguir aproveitar As oportunidades E marcar aí O primeiro gol do Geo na partida Vitor Só confirma mais uma vez Para a gente aí As substituições Olha do lado do Porto Vitória Saiu o camisa 11 Lucas Tadeu E entrou o camisa 21 Messias Do lado do Geo Shalom Saiu o camisa 9 Johnny E entrou o camisa 20 Vinícius Platina É galera com nome estiloso aí né Vinícius Platina A gente também tem do lado do Porto Vitória O Igarapé Que hoje está no banco Também tem o Dembélé Será que lembra o Dembélé do Barcelona? É Fica a dúvida aí Mas são opções que tem A equipe A gente vai vendo a confirmação na tela aí Quando rola a bola para a segunda etapa Bola rolando Para os últimos 45 minutos De Porto Vitória E Grêmio Laranjeiras Você vai conferir ao vivo aqui Na tela da TVE Na maior cobertura da história Do futebol capixaba Desta vez da série B 2021 Capixabão se cobe Série B E já trabalha a bola No campo de ataque A equipe do Porto Vitória Faz o passe por dentro Tentava o passe por dentro ali O Messias Acabou errando Mas na sequência Ganhou a bola novamente Matheus Santos Protege Tenta passar do primeiro marcador Está muito marcado Prefere começar com o Moreno Pelo lado Faz a inversão Lá do lado esquerdo Com o Gustavo Achou o Rafão por dentro Passa em profundidade Ali para o Silvério Para quem sabe Chegar na bola Ela saiu em linha de fundo É só tiro de meta Para o goleiro Para o goleiro Vinícius Fazer a reposição Duas alterações Bernardo Caio Johnny Sai na equipe Do Grêmio Laranjeiras Para a entrada Do Vinícius Platina No lado do Porto Vitória O Lucas Tadeu Que tentou Aquelas finalizações De fora da área Na primeira etapa Deixando para a entrada Do Messias Com o número 21 Talvez o Lucas Tadeu Saiu Pelo fato De não ter Sido Bem aproveitado Ali na frente Foi meio apagado Na trinca de ataque Do time do Porto Que tem Pedrão Tinha ele também E o Rafael O Lucas Tadeu Foi o mais apagado Então Para dar um gás Ali no último Terço do campo O técnico O técnico Rodrigo Leitão Optou pelo Messias E pelo lado Do Jauchalon O Caio Não veio Fazendo uma boa partida Vai daí Robson Vem agora o Brunão De longe Tentava a finalização A bola acabou Saindo em linha De fundo É só tiro de meta Para o goleiro Matheus Pode completar Bernardo E o Vinícius Também Platina O técnico André Roque Prometeu Algumas mexidas E daí Botando o Vinícius Platina Vamos ver Como é que ele vai ser Vai ser mais presente Que o Caio De onde Só um detalhe Robson Agora O Porto Tem dois adversários O gel Três na verdade O gel O tempo E também o Atlético O pensamento No jogo do Atlético Exatamente Precisa dessa combinação De resultados Para avançar A próxima fase Começa por hoje Mas primeiro Tem que fazer A sua parte Aqui no Kleber Andrade Tentava o Rafael O passe em profundidade Para o Moreno A bola acabou saindo Em linha de fundo É só tiro de meta Mandar um abraço Para o pessoal Que vai participando Aqui na nossa hashtag Capixabão na TVE Mande sua mensagem Nas nossas redes sociais No Facebook No Instagram No Youtube Participe conosco Da nossa transmissão Interaja conosco Quem está acompanhando A gente é o Marcos Barcelos Que também acompanha A nossa equipe de transmissão O Alex Neves A Isabela A Samara Inglitz O Thiago Rangel O pessoal Da Central do Porto Enfim Todo mundo participando Aqui na nossa transmissão Desse 0x0 De Porto Vitória E Grêmio Laranjeiras Está caído ali O Alexandre É precisado Atendimento médico Acabou sentindo Ali na dividida É o Alexandre Que é um dos principais Jogadores Desse time do Gel Afinal Não é número 10 A toa E a faixa de capitão Provavelmente Alguma equipe Da elite Capixaba Vai sondar Para o Alexandre Se o Vitor Puder ver aí Embaixo com o técnico André Roque Quais jogadores Podem ser sondados Foram sondados Por equipes maiores Aqui do nosso estado Pode nos informar Agora vem o Porto Com Messias Abertura na esquerda Para o Silvério Foi muito acionado Na primeira etapa Novamente começa Sendo muito acionado Nessa segunda etapa Também Vem Rafão Passe por dentro Com o Abner No centro Com o Pedrão Ele gosta de bater de longe Prefere o passe Tentou a devolução O Rafael Foi desarmado ali Agora é contra-ataque Da equipe do Grêmio Laranjeiras Franco Carrega a bola pertinho do pé Prefere começar mais atrás Com o Brunão E foi desarmado Vem para cima agora A equipe do Porto Vitória Para tentar o primeiro gol Messias de longe Para bater para fora Para fora Para fora Desperdiçam o Messias Na melhor oportunidade Da segunda etapa Até aqui O Messias Conseguiu a roubada de bola A equipe do Porto Vitória O Messias recebeu a bola Saiu driblando a marcação E por pouco não abre o marcador Você conferiu aí Na repetição do lance Uma bela finalização No canto direito Ali do goleiro Do goleiro Vinícius Da equipe do Grêmio Laranjeiras Mas agora Mostrou uma estratégia interessante Né Bernardo Roubar a bola no campo Do adversário E conseguir com rapidez A finalização É porque o técnico Rodrigo Leitão Ele já sabia Que estava jogando No campo Do time do Gel Então se você vai E avança Sua linha de marcação Mais ainda Para roubar essa bola Lá em cima Na saída de bola Você tem mais probabilidade De provocar o erro Do Gel Que não sai muito bem Com essa bola Como se comprovou aí Na roubada de bola Do Messias Em cima do Brunão E agora Vem de novo o Porto Para tentar o primeiro golzinho Na partida O Moreno fez a falta Ficou reclamando Do contato Que teve ali Com o Júnior Carioca O árbitro mandou seguir Permanece com a bola Equipe do Porto Vitória Agora no campo defensivo Começa tudo mais atrás Ali com o Matheus Com tranquilidade Faz o passe Para o Felipe Gomes São os primeiros minutos Da segunda etapa Cinco minutos de bola Rolando Você vai conferindo Mais um duelo Do Capixabão Série B Cicobi 2021 Grupo B Porto Vitória No momento Sendo eliminado Ficando Sem chances De avançar A segunda fase Seja pelo resultado Aqui no Cléber Andrade E também pela vitória Da equipe do Atlético Itapemirim Contra o Capixaba Grêmio Laranjeiras Vai conquistando Seu primeiro pontinho Na competição Em uma iniciativa Inovadora A TVE Apresenta o programa Fazendo Literatura Que traz Para frente das câmeras Autores Capixabas Que sempre Que sempre estiveram Nos bastidores Toda terça Às 8h45 da noite Com reprise aos sábados Às 10h da manhã Aqui na TVE Você vai conferindo Nosso show De transmissão Rafão Mais atrás Ali com Matheus Santos Abertura na direita Buscando o zagueiro Felipe Gomes Que já está No campo de ataque Abertura Mais à direita Ainda para o Moreno Vem levantamento Bola para a área Afasta bem ali O Pedro Medina Escanteio Escanteio Para a equipe Do Porto Vitória Vai se mandando O time todo Para o ataque Para o goleiro Felipe Gomes Aliás O zagueiro Felipe Gomes Quase dentro Da área Do adversário Participando Da construção Da jogada Só falta o goleiro Mesmo Está ali na zona De ataque O Matheus gosta De ir para a área No finalzinho Dos jogos E vem levantamento Vem Pedrão Na bola Ele é o homem Da bola parada Cruzamento Aberto no meio Da área Subiu Rafael Afastou a defesa Ali com Pedro Mais atrás Prefere começar O jogo Messias Mais atrás Ainda Agora sim O goleiro Matheus Domina com tranquilidade Orienta a equipe Para se organizar Você até vê Ele gesticula Ali Com o pessoal Pedindo calma Tatué Que como Bernardo Destacou O tempo Não é muito amigo Do Porto Vitória Hoje não Abner Passa por dentro Foi com o Rafão Preferiu começar Mais atrás Ali com o Felipe Gomes Porto O Geo Totalmente Abdicando da bola Né Robson A gente vê ali A linha de marcação Pessoal todo Atrás da bola Buscando Uma chancezinha Exatamente Todo o time do Geo No campo defensivo Sai vendo Em atrás Da linha da bola Passe foi por dentro Rafael Dominou no peito Mais atrás Para o Rafão Podia até chutar Preferiu Passe no Abner Abriu na direita Para o Moreno Vem cruzamento Vem bola para a área Afasta a defesa Ali com o Pedrão Pegou meio que de canela Na bola Essa bola subiu Para a sorte Do zagueiro Do Grêmio Laranjeiras E saiu em linha de fundo É novo Escanteio para o Porto Vitória Você vai vendo aí Na repetição do lance Cruzamento do Moreno Buscava O Pedrão Da equipe do Porto Vitória Que estava fechando Lá no segundo pau O Pedrão Do Grêmio Laranjeiras Afastou E vem cruzamento Bola para a área O desvio de cabeça No meio Bateu o roubo goleiro Afasta novamente o Brunão Deu sobra De novo o Pedrão Lá pelo lado esquerdo Cruzamento Para o desvio de cabeça Gol Do Porto Vitória Felipe Gomes Número 3 Testou firme No cantinho Dessa vez Sem chances Para o goleiro Vinícius Abre o marcador Equipe do Porto Vitória Felipe Gomes Estava lá Na bola aérea De tanto martelar Conseguiu o primeiro gol Um para o Porto Vitória Zero para o Grêmio Laranjeiras Bernardo Se mesmo com a combinação De resultados A gente vai vendo A repetição do lance do gol O cruzamento do Pedrão Com o estilo E o Felipe Gomes Colocando na bochecha Da rede É um gol Para pelo menos Finalizar bem a competição Né Bernardo? Pois é Agora jogar tudo Para o jogo do Atlético Lá O pensamento lá E tentar fazer mais saldo Aqui Foi coroado Logo aos 8 minutos O time do Porto Por tentar tanto Né Robson E também uma falha bizonha Do 13 Do Brunão Que ele tirou das mãos Do goleiro Vinícius Ele até brigou Eles até discutiram ali Na comemoração Do time do Porto Mas agora É aquele ditado Água mole Em pedradura Tanto bate Até que fura Vem de novo o Porto Vitória Que é o segundo Tá aí com a bola O Rafael Buscando dele no jogo Já acertou a trave Duas vezes Consegue a abertura Lá do lado esquerdo Para o Pedrão Posição legal Passa em profundidade Para o Silvério Vai chegar na linha de fundo Tem cruzamento Afastou bem ali A defesa Com o Júnior Carioca É novo escanteio Foi de uma jogada Descanteio Que nasce o gol Do Porto Vitória Bola foi rebatida Aí o pessoal Que corneta No Brunão mesmo Apolo 027 Falando que o Brunão Entregou a paçoca Aí a gente pode ver É o gol né É o gol Exatamente E ali a discussão No finalzinho Vem cruzamento Pedrão novamente Afasta ali a defesa Com o Eduardo Vai dar sobra Para o Porto Na entrada da área Prefere começar Tudo mais atrás Ali com o Rafão Porto Vitória Agora mais tranquilo No jogo Já marcou o seu primeiro Primeiro gol Da história Do Porto Vitória Também no Kleber Andrade Outra curiosidade É que os dois últimos gols Marcados pela equipe Do Porto Vitória Foram zagueiros Lá no empate Com o Atlético Tapemirim Em 1x1 Quem marcou Foi o outro zagueiro Gustavo Também numa jogada De bola aérea Então zagueiros Artilheiros Da equipe do Porto Vitória Estatura boa Né deles O Gustavo E também O Gomes E o Gomes Que entrou Nesse time Hoje Então foi coroado Com o gol Carimbando Se tivesse mais jogos Talvez uma titularidade Para a sequência Da série B Exatamente O Gomes Que marcou o gol Lembrando aqui Só do que aconteceu Lá na primeira etapa Enquanto a gente falava Que hoje vai ter a votação Do craque da partida A câmera cortou Para o Gomes Então Será que foi uma previsão Da galera Lá da nossa equipe De transmissão No Kleber Andrade Mas fato é que você Pode estar participando Nas nossas redes sociais No Youtube E no Facebook Para eleger O craque da partida O Gomes Certamente é um candidato No final o eleito Pela galera E pela votação Aqui da nossa equipe Recebe o troféu De craque da partida O Gomes Certamente um candidato Ele aí com a bola Abertura na direita Para o Matheus Santos Abre mais ainda Com o Moreno O passe é por dentro Com o Abner Vem para cima O Abner com a canhotinha Acabou errando o passe Mas na sequência O Pedrão fez bem demais Abertura na esquerda Para o Silvério Vem levantamento A bola explode Na marcação A sobra com o Pedrão Passe por dentro Com o Abner Tentou a devolução Vai sobrar com o Matheus De canhota Ia soltando o Vinícius Mas em dois tempos Conseguiu fazer a defesa E agora Bernardo Tinha aquela brincadeira Que a gente fazia Quando menor Que é o toquinho na linha O pessoal colocava Um goleiro E ficava tocando o bola ali É claro Tem os jogadores Do Grêmio Laranjeiras Mas o Porto Vitória Chegou com extrema facilidade Na área da equipe De Laranjeiras E com o gol Vai desmoronar Essa barreira Do time do Geo Porque afinal De contas Estava pelo menos Levando um empate Agora tem que se abrir Para tentar retomar Esse empate Talvez a vitória Então vai ficar mais fácil As coisas para o Porto agora A gente vê os buracos Ali na zaga Exatamente O Geo ainda tem mais um jogo Na competição E tem que apelar E tem que apelar para faltas Exatamente Tem mais um jogo Após esse confronto Contra a equipe do Porto Vitória Ainda tem chance De pontuar Mas seria legal Já ir para a última rodada Com pelo menos Um pontinho garantido Daquele ânimo na galera Exatamente Para finalizar bem o torneio Já que o Geo também Vai participar da Copa Espírito Santo A gente vê a repetição Do lance aí A falta Para cima do Messias E quando agora Vai pintar duas alterações Do Grêmio Vitor Vai mudar né O Highlander Vai mudar Dupla substituição Aqui no Geo Highlander Camisa 7 Vai entrar No lugar do Franco Camisa 17 E também entra no Geo O Diego Camisa 21 No lugar do Camisa 11 Caio Pires Então Caio Pires Saindo para a entrada Do Diego Você vai conferindo aí O Highlander Com a número 7 Que entra no lugar do Franco Com a número 17 Então Queima já Três alterações A equipe do Grêmio Laranjeiras Você vai conferindo A entrada aí Do Diego Com a número 21 Em uma parada E vem chute Do Silvério De longe Emendou o Canudo Ali o Silvério Não quis nem saber Da distância Pô Acabou subindo E sai Em linha de fundo É só tiro de meta TVE Aqui o seu time Joga em casa Soluções financeiras Com as melhores tarifas Cicobi Faça parte É Capixabão Série B 2021 Penúltima rodada Você vai conferindo O duelo entre Porto Vitória e Grêmio Laranjeiras Vai vencer na equipe do Porto Vitória 1x0 Gol marcado pelo zagueiro Felipe Gomes É a maior cobertura Da história do futebol Capixabão Você vai conferindo Aqui na TVE Pelo lado esquerdo Silvério Ganhou bem a bola Vai tentar o gol Por cima Defendeu o goleiro Vinícius Na bobeada da defesa O Silvério roubou a bola E tentava o gol ali E se sai um gol Um gol de placa Né Bernardo? Com certeza O Silvério foi na força Na garra Conseguiu na vontade Roubar essa bola aí Do lateral do time do gel E o Vinícius já ia saindo Era só ele cavar um pouquinho mais Que essa bola subia Pra sorte do Vinícius O Silvério não pegou tão embaixo na bola Na pelada eu não perdi não Exatamente Sai vendo aí no detalhe O lateral esquerdo do Wesley Agora desce a equipe do Grêmio Laranjeiras Alexandre Acaba errando o passe Na sequência Conserta a defesa do Porto Vitória Ô Vitor Você falou que no primeiro tempo O André Roque Tava bem agitado, né? Agora imagino que na segunda etapa Após o gol Deve ter ficado um pouquinho mais nervoso Olha, ele já gritou aqui Com um dos zagueiros dele Que tá correndo errado Tentando ajeitar aqui A equipe do gel Olha, também Robson Tô com um troféu Que craque do jogo Cicobi Daqui a pouquinho A gente vai entregar o final do jogo Depois da votação Esse craque da partida aqui E trazendo um detalhe aqui Um bastidor do gol do Gomes Gritaram aqui do banco de reservas Do Porto Vitória Desencantou, né? O Gomes Camisa 3 Que foi a novidade Da equipe titular Pra essa partida de hoje A gente falava aqui na primeira etapa Essas conversas que eu tive com O pessoal lá do Do Porto Vitória O Raul, né? Na lista de desempenho Até brincava, né? Que os zagueiros Quando fazem gol Ficam até com alergia Eles voltam pra casa Cheio de alergia A galera ali Não gosta muito de fazer gol Mas vem brilhando Nessa reta final aí Do Porto Vitória Essa despedida do clube Da Série B Até o momento Tudo pode mudar Como diria O craque Gil Mineiro Do Rio Branco Em alguns segundos Tudo pode mudar O fato é que O Porto Vitória Precisa torcer Pro Atlético Tapemirim No mínimo Aliás, no máximo Empatar o jogo Lá em Vargem Alta E vem agora A equipe do Grêmio Laranjeiras Highlander Entrou agora Tá com gás Pra chutar de longe A bola acabou Saindo fraquinha À esquerda do goleiro Matheus Que vai ter só o tiro De meta pra fazer Jornal do Meio Dia Agora também na TVE As principais informações Do Espírito Santo E do Brasil De segunda a sexta A partir do Meio Dia e Quinze Na Rádio Espírito Santo Em 1160M E Meio Dia e 45 Na tela da TVE E nas redes sociais No Facebook E no Youtube Amanhã, inclusive Faça o convite Cobertura completa Dessa rodada Da Série B No Jornal do Meio Dia O Vitor Martinuzzi Que hoje está Na beira do gramado Estará lá Pra trazer os detalhes De todos os jogos Dessa Série B Mandando aquele tradicional Tchau, obrigado Exatamente Final da transmissão Tchau, obrigado Teremos, hein O Vitor Deixando o seu tchau Obrigado Alexandre Abertura ali na esquerda Pro Wesley Avança a equipe Do Grêmio Laranjeiras Começa a se soltar Um pouquinho mais Na partida Vem pra cima O Wesley ganhou bem Ali da marcação Passa em profundidade Buscando o Highlander Corta a defesa Ali com o Gustavo Na sequência O Gomes afasta Lá de trás Tá vendo aí O Brunão Com domínio da bola Faz a abertura Na direita Pro Eduardo Vai tentando também Colocar essa bola No chão A equipe do Grêmio Laranjeiras Parte pra cima O Highlander Tentou ganhar No meio de dois Ali Acabou sendo derrubado O árbitro mandou seguir E agora Quem parte em contra-ataque É a equipe do Porto Vitória Abner Abertura na direita Pro Messias Entrou na segunda etapa Tá com fôlego novo Devolve no Abner Por dentro Faz o lançamento Pro Rafael Pra quem sabe Chegar primeiro Que o goleiro Afasta bem Vinícius Deu sobra Pro Pedrão Marcar um segundo De longe Pra fora Pra fora O Pedrão Sem goleiro Desperdiça A oportunidade Do segundo gol E ficou caído Ali no lance O Pedro Medina A gente vai ver A repetição do lance Lançamento do Abner O Rafael Foi disputar a bola O goleiro Vinícius Chegou primeiro Socando ela Na sobra O Pedrão Sem goleiro Claro Tinha o Eduardo Ali pela frente E o Pedrão Zagueiro Da equipe do Grêmio Laranjeiras Mas desperdiçou Uma boa oportunidade Acabou pegando mal na bola Né Bernardo É Estava assustado Também parece Porque vinha chegando Também Um marcador Além dos dois Que estavam Na sua frente Estava com a Com a visão Interditada Digamos assim Se ele mandasse Um pouquinho alta Tinha gente lá Pra cabecear E tentou por baixo Mas tirou muito Da trave Do gol E aí a bola Saiu pra fora Saiu pra fora É bom É Saiu pra fora É excelente É igual Pra fora do gol É igual subir pra cima Exatamente Show de esporte Tudo sobre o esporte capixaba Em debate Do jeito que você gosta Toda segunda-feira Às 7h10 da noite Na tela da TVE O comando é de Ferreira Neto A dobradinha campeã Com a equipe da Rádio Espírito Santo Faço o convite pra você então Pra gente falar Já na próxima segunda-feira Dessa primeira fase Já encerrada Do capixabon série B Também já discutindo Série D Rio Branco de Venda Nova Recebe a equipe Do Águia Negra Em casa Duelo importante Pra se manter Na briga Pela vaga Na segunda fase O Rio Branco Atlético Clube Visita a ferroviária Fora de casa Jogando pela sobrevivência No grupo A6 Enfim Tem debate Vem pelo meio Rafael pro gol 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 Laço Rafael Número 9 Insistiu Insistiu E mandou um balaço No canto do goleiro Vinícius Um torpedo Você vai conferindo Aí na sua tela Número 9 Gol de centroavante Não quis nem saber Emendou ele Firme na finalização Sem fazer muito esforço Recebeu a bola Já girou Olhou pro gol E emendou um chutaço No canto do goleiro Vinícius Que nada pode fazer Aí ó Por outro ângulo Balançando até a câmera Um golaço Do Porto Vitória O segundo na partida Rafael O artilheiro do time 2x0 Bernardo Se o gol do Gomes Foi pelo merecimento Das chances Que o Porto Vitória Vinha tendo O gol do Rafael Foi por merecimento próprio Ele já tinha mandado Duas bolas na trave Ele é bastante versátil Chutando de fora da área Ele não é aquele jogador Número 9 Antigo Que fica só lá plantado Dentro da área E vem de novo aí Ele pega muito bem De fora da área Foi muito feliz O Rafael nesse gol O Robson Exatamente O Rafael Artilheiro da equipe E recebe mais uma vez Pelo lado direito Se posicionando muito bem Vem pra cima da marcação Corta ali Faz o corte de letra Mais atrás pro Abner Que vai tentar marcar o dele Pegou embaixo da bola Ela sai Em linha de fundo É só tiro de meta Pro goleiro Vinícius Fazer a reposição Se no primeiro tempo A gente ficou engasgado Não teve o gol Já dois Antes da pausa Pra hidratação dos atletas Que a gente vai ter agora Isso se dá muito Pelo que você falou Lá no início do jogo Robson A equipe precisa De muitas chances Pra botar essa bola Na rede Até agora Foram 21 chutes Ao gol Para dois gols Exatamente Precisou de 11 chutes Praticamente O Porto cria demais Pra tentar Pra fazer os seus gols O próprio Abner Reforçou isso Com o Martinus Que eles estavam Criando muito Olha o gol novamente Do Rafael Um tirambaço De fora da área Perna direita Pegou muito bem Nessa bola Nem dois Vinícius Chegavam nela Bateu na nossa câmera Interna No gol do Vinícius Quis nem saber Tipo que o de nove Né Robson Pega essa bola ali Não quer saber de tocar Arriscou E foi muito feliz Então Merecida Merecidíssima Essa vitória parcial Do Porto É isso aí Vitória por 2 a 0 Na análise do Bernardo Barbosa Merecidíssima Vitor Como é que foi a reação Do banco da galera Do Grêmio Laranjeiras Imagino que nada feliz A equipe vinha começando A se animar na partida E aí sofre dois gols Olha o treinador André Roque aqui Tá passando a palavra Com os comandados Dá pra ver a veia No pescoço dele Ou seja Não tá muito feliz Não Robson Já do outro lado Do Porto Vitória Todo mundo comemorando Aqui o gol do Rafael Que fez um coraçãozinho Aqui pras câmeras Da TV Porque não tem ninguém No estádio Nas arquibancadas aqui Depois quero saber dele Também Vou tentar conversar De pra quem que foi Esse coraçãozinho Artilheiro do amor Né Será Exatamente Vamos ver aí Vamos ver o primeiro gol Então marcado pelo Porto Vitória Gol de cabeça Do zagueiro Felipe Gomes A gente viu agora A repetição do gol Do Rafael Então aí ó Cruzamento do Pedrão Lá pelo lado esquerdo Na falha da defesa Felipe Gomes Subiu no meio De dois zagueiros Subiu mais alto Testou firme No cantinho do goleiro Vinícius Ó Bola praticamente Beijou ali no cantinho Da trave Né Por outro ângulo agora Pra gente conferir Com mais detalhes Cruzamento Felipe Gomes Testa de cabeça Ó Câmera lenta Bola dá uma Piliscada No cantinho da trave E olha Pra você que tá conferindo A nossa transmissão No Facebook Ou na TVE Corre lá no nosso canal No Youtube Na nossa transmissão aqui De Porto Vitória E Grêmio Laranjeiras Pra eleger o craque Da partida No final do jogo O craque da partida Vai ser premiado Com o troféu Cicobi Como bem destacou Aí o Vitor Martinuso E as opções E as opções são as seguintes O Alexandre Camisa de número 10 Do Grêmio Laranjeiras O zagueiro Felipe Gomes Que marcou o primeiro gol Do Porto O Pedrão Que deu assistência Pra esse primeiro gol E também o Rafael Que além de duas bolas Na trave Marcou esse golaço aí Agora há pouco No confronto Então corre lá No nosso Youtube E participe Eleja o craque Da partida E olha Já tô falando De redes sociais Fique atento Às redes sociais Da TVE Porque se você quer Concorrer a prêmios E ficar por dentro De tudo Que rola no futebol capixaba Além de outros esportes Você tem que seguir A TVE Lá no nosso Instagram Arroba TV Educativa S No Twitter O mesmo perfil Também no Facebook TV Educativa S E olha A partir de amanhã Já tem surpresa Já tem novidades Fique por dentro Confira Não perca a oportunidade Bola já rolando novamente Pausa pra hidratação Já retornamos Matheus Santos Mais atrás ali Com o zagueiro Que é o Gustavo Abertura com o Silvério Por dentro Trabalha com o Abner Agora tem mais tranquilidade O Porto Vitória Por dentro Vai de pé em pé Abre ali com o Rafão Ameaçou o tiro Tem o Moreno Pra fazer o passe Leva na linha de fundo O cruzamento Ficou reclamando De toque na mão ali Do Wesley E a saída da defesa Foi ruim Rafão Messias Bem no drible Levantamento Pro meio da área Vai subir de cabeça O Abner Defesaça Do Vinícius O Abner Apareceu Sozinho Sozinho Na pequena área Testou firme No canto Do goleiro Vinícius Ó Na repetição Cruzamento Do Messias No jeito O Abner Testou A meia altura Por Vinícius Ele que não é muito grande Também não O Abner É baixinho Testou O goleiro Vinícius De uma bela defesa Queima roupa E vem mais uma vez O Porto Vitória Abertura Pro Silvério Vai cruzar toda a área Vinícius Encaxela Em dois tempos O Porto Vitória Já fez dois E quer mais Se precisava Se garantir Com o saldo de gols Agora vai tentando E ó A gente vai ter a repetição Então Do lance lá Que reclamou de pênalti O Rafão Levou na linha de fundo Peito A bola parece ter pegado No peito ali do Wesley E mesmo se tiver pegado Também Uma mão meio que involuntária Daqui a pouquinho Eu peço a opinião Do Bernardo Barbosa Que vem chegada Do Grêmio Laranjeiras E aí você vai conferindo Na sua tela Vote no craque do jogo Do Grêmio Laranjeiras O Alexandre Do Porto Vitória Três opções O Pedrão Que deu assistência Do primeiro gol Felipe Gomes Autor do primeiro gol E o Rafael Centroavante Que marcou O gol da equipe O segundo gol Rafael com PH A gente acabou cometendo Um equívoco aí Mas Rafael O atacante do Porto Vitória Com PH Vote lá no nosso Youtube E eleja o craque da partida Que vai estar recebendo O troféu das mãos Do Vitor Martinuso E vem o Porto Vitória Novamente Se engraçando Pelo lado direito Ali com o Abner Parte pra cima Da marcação Tentou a jogada de efeito E aí o Wesley Falou aqui não Fechou a portinha Pra ele E agora vem o Grêmio Laranjeiras Pelo lado esquerdo Passa em profundidade Do Diego Foi forte demais Pro Highlander Sai do gol Tranquilo Tranquilo O goleiro Matheus Pra encaixar ela Cultura em toda parte Confira na TVE Mais de 120 atrações De norte a sul Do Espírito Santo Toda sexta Sábado e domingo A partir das 6 da noite A partir das 6 da noite Aqui na TVE E nas redes sociais Da Secult Um abraço Pro Luiz Cláudio Veira Lopes Pra Silvia Cristina Pra Giovana Rosini O Patrick Rodrigues Pessoal participando Da nossa transmissão Com a hashtag Capsabonatv E nas redes sociais Siga conosco Continue mandando Sua mensagem Pergunta seguinte Agora né Vamos ter mais gols Na partida Se sim De quem Mande aí nos comentários Da nossa transmissão Vem pelo lado esquerdo Porto Vitória Silvério tentava fazer O levantamento Afastou o Brunão ali Mandou pra onde deu Agora errou um pouquinho Ali no tempo de bola O Gustavo Ia contra-ataque Pro Grêmio Laranjeiras Railander fez um bom passe Ele com o Diego Protege bem Tem opção do Alexandre No meio É quem faz o domínio Vai arriscar Dali o Alexandre A bola acabou Dando sobra Aqui do lado esquerdo Com o Wesley Pra quem sabe Um golzinho Pra diminuir Bateu bem pro gol A bola pegou na rede Pelo lado de fora Mais uma tentativa Da equipe do Grêmio Laranjeiras Começando a se engraçar Um pouquinho mais no ataque E agora foi a vez do Wesley Tentar a finalização Mas vai tentando O golzinho no jogo Vai tentando ficar mais confortável A equipe do Grêmio Laranjeiras E o chute do Wesley Terceiro chute Do gel No jogo Muito mais pelos erros Do Porto A gente vê um domínio total Do time do Porto Na partida E o gel só chega na boa Na boa O que eu digo é quando erra E um lance Quando consegue Esse contra-ataque Mas a gente vê Que não tem a qualidade final Pra fazer uma jogada Trabalhada E aí sim Colocar a bola no fundo Da rede Causar perigo Pro Porto Que até então Só no primeiro chute Que realmente Foi pro gol O Grêmio Laranjeiras Hudson Foi o Atlético Do Atlético de Itapemirim Do Atlético de Itapemirim Tentativa de Finalização do Rafão Foi em linha de fundo Só completando então O Aster abre o placar Diante do Forte Rio Bananal O Joaquim 1x0 Pra equipe do Aster 7 minutos do segundo tempo Placar que Mexe muito Com essa dinâmica do Grupo A O Forte Rio Bananal Vinha na segunda colocação Vinha pelo menos somando um ponto Agora não soma nenhum E o CT abre 3 E pega o próprio Forte Bananal Mas tem gol também lá no jogo Do Nova Venecia Nova Venecia empata com Luquinha Luquinha deixa tudo igual Nova Venecia 1 CTE Colatina 1 Ô Vitor Vem alteração também no Porto Vitória Isso Porto Vitória também alterou Já está em campo Lucas Roncato Camisa 13 Saiu o 6 Silvério Vamos com a camisa de número 13 Vem o Lucas Roncato Correto? Já está no campo Lucas Roncato Saiu o Silvério 6 Silvério então deixando a equipe Do Porto Vitória E olha A votação está disputada Viu Bernardo O craque do jogo Vai ser anunciado No final da partida Vai receber o troféu Cicobi das mãos Do Vitor Martinuso Está bem disputado Viu Alexandre pelo lado Do Grêmio Laranjeiras E o Rafael Briga ponto a ponto Ali da galera Trabalha a bola Ali pelo meio Equipe do Porto Vitória Quem domina ali Pela direita É quem acabou de entrar O Lucas Roncato Curioso para saber Quem vai fazer O lado esquerdo Porque o Lucas Aparentemente Aqui do lado direito Está por lá É o Moreno Daqui a pouquinho O Bernardo Comenta essa mudança Tática do time Pedrão Abertura ali na esquerda Foi com o Moreno Passa em profundidade Com o Matheus Santos Tentou a devolução No Pedrão Conseguiu Prende a bola Volta um pouquinho Mais atrás Com o Matheus Santos Na devolução Vai de pé em pé O Porto Vitória Pedrão levou no fundo O Rafael vai fazer golaço Deu sobra Para marcar o terceiro Gol Do Porto Vitória E como diria Gustavo Vilani De videogame De pé em pé Foi entrando na área Na jogadinha Pelo lado esquerdo Pedrão e Matheus Santos Tabelando Achou ali o Rafael Na finalização de primeira Parou no goleiro Vinícius Na sobra Quem completou Foi o Messias Entrou no segundo tempo Não quis nem saber Fechou o olho E emendou um balaço Para o gol Agora Porto Vitória Três Zero para o Grêmio Laranjeiras Bernardo Barbosa Se no primeiro tempo Abusou de errar No segundo tempo Não tem disso Aproveitando todas as oportunidades O Porto Vitória Com certeza O técnico Rodrigo Leitão Frisou isso Aos seus atletas Que faltava essa atenção Faltava acertar o gol mesmo A equipe do Porto Vitória Porque criando estava E um gol de um destaque Do jogo Robson Não vou dizer que Durante a partida toda Porque entrou no segundo tempo Mas quando o Messias Entrou Deu outra dinâmica Para o jogo do Porto Vitória Um jogo mais rápido De tabela De criação Mobilidade Mobilidade E até habilidade técnica A gente vê a disparidade técnica Da estrutura do Porto Vitória Dos jogadores Do Porto Vitória E também Do Do Geo Laranjeiras Que não chega Nem aos pés Da estrutura do Porto E olha o Pedrão Que fez essa jogadaça Concorrendo a craque da partida E agora vacilou a defesa Para o Rafael Marcar mais um Gol Do Porto Vitória Rafael Número nove Artilheiro Conhece bem Está no lugar certo Na hora certa Recebeu ali dentro da área Falhou a defesa Muito bem verdade Mas o Rafael Com toda a categoria Esperou a definição do goleiro E bateu firme Porto Vitória Quatro Vai devolver no placar Do primeiro jogo Zero para a equipe Do Grêmio Laranjeiras Você vê a repetição aí O Rafael Nem comemorou Só emendou o balaço Apontou para o alto E agradeceu mais um gol E que vacilo Da defesa do Grêmio Laranjeiras Hein Bernardo É o que chama atenção Também a parte física Do Rafael Ele foi no corpo Do jogador Na bola No ombro Tudo legal E aí Amigo Ele já acertou a trave Já fez gol De frente para o goleiro Ele não vai errar Botou para o fundo do gol Outro chutaço dele Ele gosta muito De chutar forte Merecido o gol Mais um gol Do Porto Vitória Que aproveitou A falha da zaga Do time do Gel É isso aí Se no primeiro tempo Não teve gol Já tivemos quatro Na segunda etapa E pelo que parece Vem mais Vem agora o Grêmio Laranjeiras De longe O Brunão Defesaça ali Do goleiro Matheus O Brunão Emendando um chutaço Ali da intermediária E o goleiro Matheus Saltou nela Para fazer uma bela defesa Matheus Pouco acionado Durante o jogo Mas quando apareceu Para trabalhar Trabalhou bem É com certeza Olha o belo chute Do Brunão Ia morrer no ângulo Essa bola E o Matheus Só deixou a mão Botou para escanteio Uma das raras chances De gol Do time do Gel É isso aí E agora tem outra oportunidade Na cobrança de escanteio Vem Alexandre para a bola Cruzamento Bola para a área Vai sobrando ali Na intermediária Agora contra a ataque Do Porto Vitória Messias Bobeou na descida Vem chute de longe Com desvio É novo escanteio Bobeada do Messias ali Na entrada da área Acabou cedendo o escanteio Na finalização do Isaac Você vai vendo aí Pela câmera De dentro do gol Do goleiro Matheus Olha Como saltou o goleiro Matheus Essa bola Ia no ângulo Do goleiro Tem um tapinha Nela de mão direita É o time do Gel Chegando muito Mais na base Da vontade Do que na técnica E tem coração Para tentar o gol Tentou direto ali O Alexandre A bola saiu em linha De fundo TVE Aqui o seu time Joga em casa Soluções financeiras Com as melhores tarifas Cicobi Faça parte Mandar um abraço Para o pessoal Que está participando Da nossa transmissão Pela hashtag Capixabão Na TVE Luiz Claudio Veira Lopes Que a gente falou Que está participando Aqui com a gente já Falou que o pai dele José Luiz Lá em Coqueral De Aracruz Também conferindo A nossa transmissão Da TVE Então um abraço aí Para o seu José Luiz Conferindo a nossa transmissão E vem mais uma vez o Porto Para quem sabe Marcar o quinto O Abner Não marcou o dele Pegou de perna direita A bola foi para fora Emendou com a perna Que não é a boa O Abner Foi tocando de pé em pé E quase quase Marca o quinto Porto Vitória Quer fazer saldo mesmo Né Bernardo Quer fazer saldo Precisa disso Já vai a dez gols Com esses quatro gols E aí Fica torcendo por um empate Do Atlético Na última Nesse jogo de hoje Tem que ficar com os olhos Atentos lá Vitor Robson Logo depois daquele chute O Brunão Camisa treze Do Geo Laranjeiras Deixou o campo Para a entrada Do camisa dezoito O Leandro E vem a alteração Agora no Porto Vitória Sai Rafael Camisa nove Autor daquele belíssimo gol E também Marcou outro gol Para a entrada Do camisa dezoito Alisson E saiu também Tem o Abner Camisa dez Para a entrada Do Henrique Camisa quinze Essas alterações No Porto Vitória Porto Vitória Então gastando Mais alterações Mexeu Quatro vezes Na partida O técnico Rodrigo Leitão O Geo Já mexendo Cinco vezes E agora Saiu mal Ali o goleirão Messias No meio Com o Henrique Devolução Na direita Com o Messias Que marcou O quarto gol O passe por dentro Para marcar Quem sabe o quinto Protege bem Ali da marcação Vai finalizar De perna Canhoto Alisson Pegou mal A bola saiu A bola ficou Com o goleiro Na verdade Ali O Vinícius A gente teve um probleminha Aqui com o áudio Agora Mas tudo certo Novamente Bernardo Também essas mudanças Para dar rodagem Para os jogadores Uma certa experiência Já final De campeonato Depende de um milagre A equipe do Porto Vitória Também dá rodagem Para quem não vinha Para quem está chegando agora Uma boa Uma boa Um bom jogador O próprio Messias Que fez um dos gols Está de parabéns A equipe do Porto Lapidando bem Suas Muitos aí Com a idade Sub-17 Sub-20 Campeonatos Estaduais Tendo oportunidade Também de ganhar Minutagem Esses atletas Do Porto Vitória Agora quem se manda É o Grêmio Laranjeiras Está aí o Alexandre Com a número 10 Partiu em velocidade O passe por dentro Acabou não dominando Do contra-ataque Daqui a pouquinho A gente vai falar O craque da partida Minutos finais Da nossa votação Participe lá no YouTube TV Educativa S A nossa transmissão De Porto Vitória E Grêmio Laranjeiras Você pode estar votando Caio, Alexandre Aliás Caio não né O Alexandre O Pedrão Tem também O Rafael E o Felipe Gomes E vem cruzamento Do Moreno Para o meio da área Acabou chegando Primeiro ali A defesa Com o Pedrão Agora erra o passe Na sequência ali O Wesley A bola sai em arremesso Lateral Moreno O domínio é o Matheus Santos Vai rodando bola A equipe do Porto Vitória O Gustavo vai tentativa De longe A bola sai Em tiro de meta Já vamos nos aproximando Dos 43 minutos 44 A gente fecha a enquete Então os 44 minutos A gente já fecha aí Para a galera votar No craque da partida O Bernardo Barbosa Também vai votar Na opinião dele O Vitor Martinuso Nossa equipe também votando aí Nos melhores Em campo No duelo entre Porto Vitória E Grêmio Laranjeiras E olha Um gol Mais uma vez surpreendente Até pela campanha né O forte Rio Bananal Leva o segundo O Aster faz 2x0 Rodriguinho amplia o marcador Forte Rio Bananal Zero O Aster 2x0 E vai embolando De vez esse grupo O Aster vai chegando A 6 pontos No grupo Vai embolando Essa briga aí Pela segunda vaga E o Nova Venecia Também virou hein Matheus Bidic Marca o segundo Nova Venecia 2 CTE Colatina 1 Tarde de gols Tarde de gols Que você vai conferir amanhã Toda a cobertura completa No Jornal do Meio Dia Na TV A partir de meio dia 45 Pra você que quiser ficar mais bem informado ainda Liga o seu rádio Rádio Espírito Santo 1160 AM Também pela internet www.trtv.es.gov.br Meio dia 15 O Vitor Martinus E a Regina Trindade Já estarão sintonizados com você Pra trazer as principais informações Do nosso estado e do Brasil Vem Moreno Pelo lado direito Tentava o passo em profundidade Pro Alisson Não conseguiu Aí se no primeiro No grupo B A situação já está meio que encaminhada No grupo A Fica a segunda vaga Pra última rodada Vai ser um jogão de bola CTR Forte Rio Bananal As equipes brigando Pela segunda vaga Rio Bananal com 9 pontos E CTR com 8 O detalhe é que até o Aster Passa a ter condições De classificação Do saldo Exatamente O Aster vai chegando a 6 pontos Fica a 3 do Rio Bananal Precisa da questão do saldo Tem que olhar O critério de vitórias Enfim Outra vitória por outro lado Precisa Urgentemente Que saia um golzinho Da equipe Do Capixaba Pra sonhar com essa vaga ainda Pra segunda fase Vem Highlander pela direita Acabou se embolando Com a bola ali Mas consegue o arremesso lateral A equipe do Grêmio Laranjeiras E olha A gente vai trazer agora Então O resultado Do craque da partida Fique atento aí Que a gente já vai anunciar O Vitor Martinuso Vai fazer a entrega Do craque da partida As opções eram O Alexandre Esse aí com a bola Camisa de número 10 Do Grêmio Laranjeiras Tentou a finalização De longe Pegou mal na bola O Rafael Camisa de número 9 Que já deixou o campo Pelo Porto Vitória O Felipe Gomes Autor do primeiro gol Da equipe Do Porto na partida E também O Pedrão Que deu uma assistência E começou a jogada ali Do gol do Messias Messias Tentava o passe E conseguiu a abertura Lá do lado esquerdo Vem o Porto Vitória Se manda Que é o quinto gol Tentou deixar ali Com o corpo Messias Acabou não combinando Com os companheiros Mas o Porto Vitória Permanece com a bola Matheus Santos Tenta a devolução Pro Alisson Que consegue o lateral Moreno Vai fazer a cobrança Do lateral O Alisson com a bola Protege Tenta ganhar da marcação Prende bem Acabou sendo desarmado ali Pelo Diego Na sequência Se embolou com a bola É lateral Para a equipe Do Porto Vitória No campo de ataque Vem mais uma vez Rafão Tá aí ele com a bola Num 2 Entrou dentro da área Rafão Saiu driblando todo mundo Para marcar o quinto Para fora Para fora O Rafão Foi tabelando ali Na entrada da área Invadiu a área Do Grêmio Laranjeiras Finalizou com a perna canhota Que não é a boa Ela acabou subindo demais É só Tiro de meta Para o goleiro Do Grêmio Laranjeiras E olha Resultado da nossa enquete Antes da gente fechar Então a nossa enquete Colocar na tela Vou pedir o voto aqui Do pessoal Da nossa transmissão Então começando Vem agora o Porto Vitória Depois do lance Dominava o Alisson Ali na cobertura Tinha o Pedrão Bernardo Barbosa Para você O craque da partida O craque da partida Na verdade Foi o Na minha opinião Rafael O atacante Fez dois gols Pelo Porto Vitória Se tivesse um a zero Robson Ia estar no Gomes Que é o zagueiro Que fez o único gol da partida Mas O jeito que está Pelo que fez Dois gols Bolas na trave Rafael Vai pintar mais uma alteração Vitor Informa para a gente A alteração E também já deixa O seu palpite Do craque da partida Beleza Robson Sai o camisa dois moreno E entra o camisa Dezessete talhas Meu voto também Vai para o Rafael Ele marcou dois gols Um belíssimo gol O primeiro Eu ia deixar meu voto No Gomes Que ele participou Muito bem ali Peça a chave Na zaga Na saída de bola Do Porto Vitória Mas O meu voto é para o Rafael Marcou dois gols Vai para ele Robson É isso aí A gente vê a confirmação De mais três minutos Então vamos Até os cinquenta Porque tivemos aqueles Dois minutos Para a hidratação Meu voto também É no Rafael Vou com a galera Vamos ver o que a galera De casa pensou É o voto que interessa Da galera de casa Quem é o craque da partida Vamos conferir aí na tela Então Quem a galera elegeu Com trinta e oito por cento O Rafael Atacante Número nove Sai como o craque do jogo Vai receber o troféu Cicobi das mãos Do Vitor Martinus Muito obrigado A todo mundo Que participou aí Ficou mandando a mensagem No chat Na nossa transmissão Então o Rafael É o craque do jogo Merecido Dois gols Bola na trave E vem o Porto Mais uma vez Para buscar o quinto Tentou o drible A mais ali O Pedrão Acabou se embolando Com a bola Ela sai em arremesso lateral E também um destaque Pelo lado do Grêmio Apesar de que não foi eleito O craque da partida É o Alexandre Buscou bastante o jogo Bernardo Um jogador que se mostrou Um pouquinho mais diferente Nessa equipe Do Grêmio Laranjeiras É o único jogador Que pensa Que tem uma técnica apurada Que tenta municiar Seus companheiros E que também tem a bola parada Como uma boa opção Então Alexandre Se a gente tem que tirar Algo De Sei lá De bom Não que tudo seja ruim Mas O lado bom do gel É o Alexandre Camisa 10 Com certeza Alguém vai monitorar É um jogador Que mostrou Um certo talento Um destaque positivo Então da equipe Do Grêmio Laranjeiras No momento em que o árbitro Apita o final da partida Encerrada A participação do Porto Vitória na Série B Em 2021 O Grêmio Laranjeiras Tem mais uma partida Pela frente Você conferiu A vitória Por 4x0 A gente vai até rever Os gols agora Então Da partida Vai ver na oração Do goleiro Matheus Agradecendo E o primeiro gol Tudo começou Já no segundo tempo Pedrão dominou a bola Daqui a pouquinho A gente volta com os gols Porque quem está com a gente Lá na beira do gramado É o Vitor Martinus Com o Rafael Para fazer a entrega Do troféu de craque Da partida Né Vitor A gente teve um probleminha Com o Vitor Daqui a pouquinho A gente volta Você vai vendo aí A arbitragem Agora sim Vitor Olha Já estou aqui Com o craque Do jogo Cicóbio O Rafael Autor de dois gols Um belíssimo gol Rafael Lutou Até que conseguiu Parabéns Pode levar o troféu Colocá-lo na estante da casa Na estante da sua família Onde quer que você seja Conta pra gente Um pouco da sua felicidade Então Em levar esse troféu De craque Do jogo pra casa Então Fico feliz Agradecer a vocês Primeiramente E fico feliz Por vocês Me presentear Com esse troféu De melhor em campo E agradecer também Toda A minha equipe Ali também Que pôde me ajudar Em algumas finalizações Ele deu a posse Na posse de bola Conseguiu achar Uma finalização pra mim E agradecer também A minha família A Janaína Toda a minha família E lá Belo Horizonte E Rafael Após o primeiro gol Aquele golaço Fez um coraçãozinho Para as câmeras Para a torcida Foi pra quem esse coração? Foi pra Janaína E toda a minha família Beleza Então fica aí a Janaína E Último jogo Do Porto Vitória Bateu na trave Não conseguiu classificar Como que você Faz essa análise De desempenho Da sua equipe No Capixabão Série B Então a gente Trabalhou forte A gente pecou Em alguns resultados Que a gente Empatou com Algumas equipes Que a gente devia Ter feito O resultado positivo Mas agora É trabalhar Pra próxima competição É isso então Robson Artilheiro do Porto Vitória Craque do jogo Aqui o troféu Craque do jogo Cicobi 2021 Pro Rafael Autor de dois gols Camisa nove Do Porto Vitória Éita Aí o destaque então Do Rafael Camisa de número nove Que marcou dois gols E olha O Porto Vitória Quase poderia sonhar Com essa classificação Porque o Capixaba Chegou a empatar Mas novamente O Leandro Colocou o Atlético Itapemirim na frente Então a gente Tem alguns minutos ainda Pra bola rolar Lá em Vargem Alta A gente vai monitorando aqui E a cobertura completa Então a gente Confere amanhã No Jornal do Meio Dia Com a Regina Trindade E o Vitor Martinus Do que foi essa rodada De Série B Nesta quarta-feira Bom Pra você que acompanhou A gente aí de casa Nosso muito obrigado Participou da nossa transmissão Antes da gente fechar Vamos ver mais uma vez Aliás Vamos ver novamente Os quatro gols Da equipe do Porto Vitória Goleada Que começou No segundo tempo Primeiro tempo Zero a zero Felipe Gomes Marcou O gol aí Você vai vendo A repetição do lance O Rafael Marcou o segundo Nesse chutaço Da entrada da área O terceiro Na sobra O Messias Emendou No cantinho E pra finalizar Cruzamento Da TVE Porque olha Vai ter sorteio Vai ter muita informação Do futebol capixaba Do esporte capixaba Então você pode concorrer A vários prêmios O nosso muito obrigado E até a próxima TVE Aqui o seu time Joga em casa Olá Passando aqui Pra te convidar Pro nosso próximo Univerciência Que tem muita pesquisa Bacana pra gente conhecer Tem estudo Para a criação De medicamento De combate A covid-19 Tem pesquisa Que usa a pele Da tilápia Para tratar Ferimentos De animais Vítimas de queimadura E ainda Um piso táxi